Boa tarde, eu agradeço a presença de todas e de todos na tarde de hoje. Declaro aberto seminário destinado a debater os 20 anos de terceirização no Brasil, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em atendimento à sugestão 58 de 2013 do Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a terceiros, colocação e administração de mão de obra, trabalho temporário, leitura de medidores e entregas de avisos do Estado de São Paulo, Sindepress. Informo que todo o conteúdo do seminário está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página desta comissão promotora deste evento, www.câmara.leg.br.clp. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, acessável pelo link do E-Democracia, uma ferramenta nova da Câmara dos Deputados, da Câmara que tem feito um excelente trabalho e proporcionado à população brasileira a satisfação, o privilégio de poder participar em tempo real dos debates aqui desta comissão e outros debates mais na Câmara dos Deputados, como aconteceu na Comissão Geral sobre Segurança Pública, que foi também encabeçada por esta comissão. Desta forma, possibilitamos aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real. Neste tempo, tenho a honra de convidar a compor a mesa de abertura Sr. Genival Bezerra Leite, presidente do Sindepress, entidade propositora deste evento. Juiz Luiz Cláudio dos Santos Branco, representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra. Dr. Eduardo Antunes Parmesiani, vice-procurador-geral do Trabalho. Presente também conosco, deputado Leonardo Monteiro. Senhoras e senhores deputados, convidados e demais participantes neste momento, damos início ao seminário 20 anos de terceirização no Brasil. Este evento decorre da sugestão número 58 de 2013 de Autoria dos Sindicatos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, colocação, repetindo, colocação, trabalho temporário, leitura de medidores e entregas de aviso do Estado de São Paulo, que tivemos a honra de relatar. Na oportunidade, apresentamos, eu gostaria de me interromper aqui, de fazer uma interrupção, e pedir que os assessores da comissão, por favor, se puderem manter as duas portas fechadas, porque há uma ligeira crise em uma determinada comissão dessa casa, e essa ligeira crise não pode nos contaminar. Se puderem deixar fechado, eu fico grato. Na oportunidade, apresentamos requerimento pela realização do presente seminário, que tem por objetivo promover um amplo debate a respeito da terceirização no Brasil. Este fenômeno é bem antigo em nosso país, pois teve início com a Lei de 6.019, de 1974, que regulamentou o trabalho temporário há quase 40 anos, mas que, de fato, somente nos últimos 20 anos vem se acentuando. A terceirização é uma nova forma de estruturação da atividade empresarial compatível com o atual sistema de produção que veio para ficar, e não há como ignorá-la, sob pena de fecharmos os olhos para as injustiças cometidas contra os trabalhadores envolvidos neste novo processo produtivo e de trabalho com a precarização das condições de trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Delgado Godinho, assim conceitua a terceirização sob o aspecto trabalhista, fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação just-trabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno, infere-se o trabalhador no processo produtivo de tomador de serviços, sem que se estendam a este os laços just-trabalhistas que se preservam fixados com uma entidade interveniente. Surge assim uma relação trilateral diversa da bilateral tradicional. Todavia, não adiantam a constatação e as críticas a esse modelo que só tende a avançar cada vez mais no nosso sistema produtivo, na esteira daquilo que também vem acontecendo em todo o mundo. Há que se regulamentar tal procedimento a fim de que sejam reduzidos os prejuízos sofridos pelos trabalhadores que muitas vezes realizam as mesmas funções, mas recebem tratamento diferenciado por prestarem seus serviços por meio das empresas prestadoras de serviços. Vários países já regulamentaram a terceirização, seja pela proibição sob a forma de trabalho temporário, como por exemplo a Suécia, Espanha e Itália, seja pela regulamentação total, como no caso da Bélgica, Dinamarca, Noruega, Países Baixos e França. Há também a sua permissão nos termos da negociação coletiva Alemanha, Inglaterra, Suíça, Irlanda e Luxemburgo. Na Ásia, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, a terceirização é amplamente utilizada. Na América Latina, em alguns países, ela é admitida, como no caso da Argentina e da Colômbia. O México e a Venezuela a proíbem, salvo restritas exceções legais, e o Peru limita a possibilidade desse tipo de contratação. No Brasil, nesses 20 anos de introdução da terceirização, muito se tem debatido sobre seus efeitos e sua regulamentação no Congresso Nacional, notadamente aqui nesta Casa, na qual tramitam inúmeras proposições sobre o tema. Por conta disso, foi instituída uma comissão especial em abril de 2011, denominada de trabalho terceirizado destinada a promover estudos e proposições voltadas à sua regulamentação. De lá para cá, tantas proposições foram apresentadas sobre o tema. Eu gostaria de elencar, mas o tempo urge, mas temos pelo menos 11 proposições sérias nesse contexto. Trata-se de um tema polêmico, mas que tem urgência em sua regulamentação. São inúmeros os pontos de discórdia, como, por exemplo, a permissão da terceirização na atividade fim, a determinação da responsabilidade da empresa contratante em relação aos trabalhadores terceirizados, se solidária ou subsidiária, a extensão total ou parcial dos direitos aos trabalhadores e a sua aplicação na administração pública, entre tantos outros aspectos. Assim, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes, temos agora a oportunidade de debater ainda mais tais questões no intuito de contribuirmos para uma legislação que regulamente a terceirização que também servirá de subsídio para a apreciação das proposições em tramitação. Era o que eu tinha a dizer como presidente da Comissão de Legislação Participativa. Senhoras e senhores, passo a palavra agora por cinco minutos. Nesse início, nessa abertura ao senhor Genival Bezerra Leite. Vossa senhoria dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. nós estamos hoje fazendo esse seminário aqui, um erro, seria mais ou menos em comemoração aos 20 anos de terceirização no Brasil, de uma forma que nós estamos, como falou o próprio deputado, em busca de uma legislação. Legislação essa que já faz mais de 20 anos, principalmente que ela vem sendo buscada desde a época do trabalho temporário. Gira aqui nessa casa em torno de 27 projetos de lei. A maioria estão parados e tem apenas um que hoje está caminhando, que é o 4330, que foi feito um substitutivo pelo deputado Roberto, que foi apreciada ultimamente pelo deputado Arthur Maia, que me parece que já fez o relatório e encaminhou à frente. Só que o deputado Arthur Maia esqueceu de alguns pequenos detalhes. Ele se fala muito na precarização da terceirização e o substitutivo que ele está encaminhando é mais precário do que qualquer outra coisa. Por quê? Em junho do ano passado saiu uma lei de 12.690, que é das cooperativas que fala o seguinte que as cooperativas não podem ficar fora de participação em licitação pública. No substitutivo o Arthur não mexeu em nada disso. Então, as empresas terceirizadas vão ficar fora. Se com a terceirização todo mundo fala que a precarização agora você imagina as cooperativas tomando conta desse mercado no setor público. Elas vão poder participar e as empresas não vão poder participar disso. E o que eu vi, mais uma coisa Roberto, que não estava no seu, foi ele que acrescentou, uma aberração, ele restitui os PJs. Ele coloca que empresas sem empregados são os PJs, não precisa ter capital social. Isso é realmente perigoso. Isso é muito perigoso, esse tipo de colocação que ele está fazendo. Então, por isso, eu acho que antes desse projeto ser aprovado na comissão, na CCJ, e for a plenária, ele deve ser emendado a alguns artigos. Porque não dá para passar assim. Se todos nós reclamamos que a terceira exação tem um problema de precarização, agora vai ficar muito pior. O que me chama atenção é isto. E com isso, nós vamos ter que trabalhar, precisando do apoio dos senhores deputados, para que a gente possa realmente ter alguma coisa que venha dar sustentabilidade a esse mercado, acabe com a desconfiança, a insegurança jurídica, tanto para o lado patronal, como para o lado dos trabalhadores. E que a terceirização seja orientada, ser feita, dentro daqueles modos, que seja a terceirização limpa, a terceirização que todos querem. E não ficar confundindo as coisas, tipo costureiros, bolivianos que vêm costurar no Brasil. Não, para bolivianos, explorando boliviano. Isso não é terceirização, nem é, isso é, como diz, trabalho escravo, é caso de polícia federal, de exportação, de deportação, porque não tem como, o pessoal vem lá de fora fazer esse trabalho, mas acaba ficando no bojo da terceirização. E eu acho que o projeto, Roberto, se puder ajudar a gente nesse projeto, limpando algumas coisas que tem, foi acrescentada aqui, além do que você colocou, dá-se para sair uma legislação que possa atender a todos e que possa realmente trazer aquela terceirização que todo mundo quer. porque nós estamos nesse mercado como sindicalista há 20 anos, está completou agora, e nós não queremos a terceirização precária, queremos a terceirização limpa, a terceirização que seja boa, que venha trazer ganho para todos os trabalhadores e que também dê sustentação para as empresas que elas possam continuar no mercado. Seria esse o meu recado que eu queria dar para vocês. Obrigado a todos. Acabamos de ouvir o presidente do Impreza, entidade propositora deste evento. Eu gostaria de convidar também o deputado Roberto Santiago, que é o presidente da comissão de trabalho, para que ele venha compor a mesa e após os dois expositores, também gostaríamos de ouvi-lo. Próximo orador, juiz Luiz Cláudio dos Santos Branco, representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra. Boa tarde a todos. Deputado Nicol Portela, Anamatra agradece o convite, a oportunidade de estar participando desse evento. O senhor Genival Leite, o parabéns pelos 20 anos da entidade que ele representa. O doutor Eduardo também aqui um cumprimento. Bom, nos cinco minutos eu vou tentar resumir aqui a nossa visão desse assunto. A nota técnica da Anamatra sobre o PL 4.330 está à disposição no... Assim? Melhorou? Está à disposição de todos no site da Câmara de Deputados e também aqueles que tiverem interesse é só me contactar aqui que eu até enviarei também a cópia para quem queira tomar conhecimento detalhadamente de toda a nossa posição. somente no dia de hoje nós tomamos conhecimento do novo substitutivo apresentado pelo deputado Atumaia nós vamos começar a trabalhar imediatamente também nesse outro substitutivo para apresentar uma nova nota técnica já que essa aqui foi baseada no substitutivo do deputado Santiago A posição da Anamatra ela pode ser balizada pelo seguinte critério a máxima responsabilidade do tomador de serviço ainda quando haja terceirização lista a mínima autorização para interposição de mão de obra diversos congressos do juiz de trabalho sempre chegaram à mesma posição nós não podemos aceitar que a terceirização seja uma forma de precarização das relações de trabalho ou seja nós não podemos permitir que o trabalhador terceirizado seja tratado como um trabalhador de segunda classe um trabalhador de menor importância no mercado de trabalho para que isso aconteça são várias as propostas feitas eu vou me eu vou me concentrar em três tópicos primeiro tópico a paridade de direitos entre o trabalhador terceirizado e os trabalhadores efetivos daquela empresa isso é fundamental para que a terceirização seja uma forma de incremento da produção e não uma forma de diminuição dos custos ok e não uma forma de diminuição dos custos simplesmente uma forma de diminuição dos custos o segundo ponto a responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviço tema já também tratado pelo deputado Lênico Portela é fundamental que o trabalhador tenha garantia de que seja diretamente pelo seu empregador seja pelo seu tomador de serviço ele vai receber os direitos que lhe são assegurados pela lei o terceiro ponto que também eu queria ressaltar que também já foi tratado é a questão de qual é o alcance dessa terceirização a Anamata tem posição também firme em defesa de que ela seja limitada às atividades meio da empresa ou seja que não se permita terceirização e atividade fim esses três tópicos se esses três tópicos estivessem em um projeto de lei aprovado aqui na Câmara eu tenho certeza que a terceirização teríamos um passo significativo na garantia dos direitos dos empregados terceirizados paridade solidariedade paridade solidariedade forças ocultas não gostaram da minha intervenção parece paridade solidariedade e a limitação da terceirização às atividades de meio para finalizar essa questão suscitada pelo senhor Genival é muito importante nós da Anamatra entendemos que a integralização do capital social em todas as PJs tem que ser no menor prazo possível o menor prazo possível a nossa proposta é que não seja superior a 30 dias esse prazo deputado essa é a minha intervenção inicial respeitando o tempo determinado com a excelência muito obrigado juiz Luiz Cláudio do Santos Branco representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho Anamatra o próximo orador doutor Eduardo Antunes Parmejani vice-procurador geral do trabalho vossa senhor depende tem até 5 minutos por favor boa tarde a todos a todas autoridades componentes da mesa agradeço a oportunidade de estar presente no Ministério do Público do Trabalho nós temos acompanhado nesses anos todos mais de 20 o fenômeno da terceirização das relações de trabalho no nosso país com muita preocupação preocupação no sentido de evitar ao máximo a precarização dos direitos dos trabalhadores submetidos a esse processo vimos o seu nascimento já com essa preocupação e ela só tem aumentado aumentou com a entrada nesse mercado das cooperativas de trabalho que para piorar a situação não reconhece um vínculo de emprego dos trabalhadores com o ente de realização e mais recentemente com esse modismo das pessoas jurídicas a transformação do próprio empregado em uma pessoa jurídica de forma a fugir de todas as relações de trabalho para não ser repetitivo endorço todas as palavras do doutor Luiz Cláudio como representante da Anamata e também o sentimento do Ministério do Público do Trabalho todos esses requisitos que a terceirização no país deve adotar e exorto os senhores aqui no menor prazo possível consigam produzir uma legislação a respeito da matéria porque é o que realmente está nos faltando em nosso país a matéria precisa ser regulada e minudentemente regulada muito obrigado obrigado doutor Eduardo Antunes Parmejani vice-procurador geral do trabalho quero conceder a palavra agora ao deputado Roberto Santiago que apresenta a comissão do trabalho vossa excelência dispõe de até 5 minutos muito obrigado boa tarde a todos e a todas quero saudar aqui o nosso querido presidente Lincoln Portela nosso amigo sempre líder do PR saudar o representante do Ministério Público da Anamatra saudar o nosso presidente do Sindipress companheiro Genival saudar aqui o meu sempre ministro Almir Pazianotto ministro do trabalho ministro do TST grande companheiro de lutas lá de São Bernardo do Campo né ministro lá de São Bernardo do Campo advogado sindicato metalúrgico São Bernardo do Campo na época em que o pau comia né saudar aqui o Guiba que foi também dirigente dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo então não sendo saudosista mas com mais profundo respeito né saudar o nosso querido amigo Almir Pazianotto quero dizer aqui tanto ao representante da Anamatra quanto ao representante do Ministério Público se as coisas dentro do Congresso Nacional fossem fáceis já teria acontecido faz tempo né é a compreensão principalmente dos formadores de opinião é que quando você está num parlamento que representa a média da sociedade brasileira esse parlamento não vai fazer um deputado não vai fazer o que quiser a hora que quiser né isso é um processo de articulação é um processo de construção é um processo de compreensão e a grande maioria das vezes né a legislação que chega no plenário ou que chega para a Presidenta da República sancionar com certeza absoluta não era o sonho de nenhum deputado ela é o possível na construção do projeto então só para deixar claro eu tive vários debates com a Anamatra e com o Ministério Público com a Associação dos Procuradores por conta da discussão desse projeto né porque na verdade o projeto quando se fala aqui foi um destaque da Anamatra quando se fala de solidariedade isso está claro no projeto qualquer tipo de legislação aliás um parênteses se nós quisermos dar qualquer tipo de avanço nessa questão na questão da terceirização nós vamos ter que cada lado que está envolvido no processo ceder um pouco se ninguém ceder nada não vai aprovar nada e eu tenho a impressão e sou do setor tenho a impressão e sou do setor que ficar do jeito que está é que é ruim ficar do jeito que está é que o trabalhador vai continuar pagando a conta então precisa ter clareza do que é que está de fato acontecendo do jeito que está hoje está o trabalhador ao longo do tempo pagando essa conta e eu tenho a impressão também e discuti isso muito com a Anamatra quer dizer que sou parceiro aqui todos os PLs da Anamatra que se tratam do judiciário todos os encaminhamentos do Ministério Público eu que sou relator de todos eles portanto eu não digo aqui com a carteirinha de uma pessoa que fica na plateia não eu sou parceiro dos servidores públicos desse país aqui e luto por eles hoje eu ainda tive um grande embate na comissão por conta de respeitar e entender qual é a situação do servidor público do Brasil agora se nós não pegarmos tivermos um olhar dentro do projeto quando se olha o projeto com a visão do que acontece hoje é evidente que as pessoas não vão ter essa compreensão e vão causar dificuldade na aprovação dele quando você está criando um projeto discutindo esse projeto inclusive o deputado Arthur Maia está aqui que é o relator agora na comissão de constituição e justiça você tem que imaginar um novo cenário nós não podemos continuar achando que o Brasil é constituído de picaretas o Brasil não é constituído de picaretas na verdade a falta de legislação é que possibilita a criação de picaretas nós temos que criar a legislação para eliminar os picaretas da nossa frente esse é o grande debate esse é o grande debate ninguém monta uma empresa para sair dando trambique em trabalhador ninguém monta uma empresa para prejudicar o governo municipal estadual ou federal as coisas vão acontecendo ao longo do tempo por conta de uma legislação como disse o presidente Genival aqui que não tem segurança jurídica e nós precisamos buscar essa segurança jurídica quando se fala por exemplo da solidariedade se as pessoas verificarem e lerem o projeto porque tem muita gente que critica o projeto que sequer movimentou uma página dele ou se movimentou uma página dele não está sabendo interpretar tem que voltar para a escola para interpretar texto porque na verdade o projeto fala assim da responsabilidade solidária só que ele cria mecanismos para a aplicação da responsabilidade solidária e por que é que nós fizemos isso? porque tem interesse da CNI da CNC da CNA tem interesse dos empresários que contratam as empresas de terceirização que precisam ser respeitados porque senão a articulação interna desta casa faz com que esse projeto não seja aprovado né deputado Lincoln vossa excelência que está aqui há muito mais tempo que eu não que vossa excelência seja velho começou muito cedo na vida política e os trabalhadores de Minas Gerais o elegendo muito cedo então isso tem clareza de como é que se constrói o projeto esse mecanismo de solidariedade está garantido no projeto de lei garantido só que existem procedimentos a empresa vai ter a responsabilidade de fiscalizar o contrato se ela não cumprir a fiscalização do contrato é rigorosa é dura ela está lá vai ter que apresentar recolhimento ela é dura ela não é brincadeira não e se essa empresa não cumprir com essa regra aí ela passa a ser uma empresa solidária ela vai responder solidariamente por aqueles trabalhadores que estão ali como é que não tem tem sim senhor vamos ler o projeto lógico que tem e outras coisas que estão sendo colocadas ao longo desse debate que faz mais de ano não é isso Arthur faz mais de ano só aqui na CCJ ficou o ano passado todo as pessoas você participando de vários debates por aí no Brasil inteiro discutindo com as centrais sindicais discutindo com os empresários mostrando que não é se criar o cenário que está colocado hoje e esse debate com a Anamata é um debate difícil porque eu não estou aqui dizendo que o juiz do trabalho não tem como estar arrepiado nesse processo por conta e sou parceiro por conta dos processos trabalhistas no seu trabalho é uma infinidade de processos trabalhistas de pessoal da limpeza de pessoal de segurança pessoal que foi ao longo do tempo espoliado por empresas picaretas irresponsáveis olha claro esse cenário é verdadeiro ele é real ele não é um cenário mentiroso o que vossa excelência coloca aqui como representante da Anamata agora não é possível não ter repito para finalizar não é possível ter a compreensão de que nós precisamos avançar nesse processo continuar do jeito que está pura e simplesmente com uma súmula 331 que já foi remendada inclusive por uma medida da prefeitura municipal de São Paulo onde isso não serve para ente público só serve agora para ente privado e isso é um problema que o pior contratante do Brasil e o pior pagador do Brasil chama-se órgão público em todas as instâncias portanto é um problema não ter aplicação a 331 com referência às empresas e ao setor público isso é um gravíssimo problema que nós temos que dar solução para isso portanto nós temos que compreender o que é o parlamento brasileiro o parlamento brasileiro não é formado por trabalhadores não é formado por empresários não é formado por profissionais liberais não é formado por artistas o parlamento brasileiro é a média da nossa sociedade que bom que é assim diga-se de passagem que bom que é assim porque se tivesse o privilégio de um grupo sócio aqui não seria uma democracia seria uma ditadura portanto esse tipo de compreensão de que nós temos que trabalhar com a média da sociedade serve para todos os projetos de lei por mais que a gente goste ou não goste parabéns também ao presidente Janival pelos 20 anos do CinePrest muito obrigado presidente Lincoln obrigado deputado Roberto Santiago eu gostaria de ouvir mais dois parlamentares pedindo que eles dessem se ater ao tempo deputado Arthur Lira deputado da Bahia Arthur Oliveira perdão Lira lá fora Arthur Maia e da Bahia PMDB gostaria que vossa excelência pudesse se ater meu querido irmão que me ajudou muito na aprovação de um projeto hoje lá na CCJ o mérito é de vossa excelência e do projeto deputado eu quero saudar aqui ao presidente Lincoln Portela em primeiro lugar que teve a feliz iniciativa de propor essa reunião saudar ao meu colega deputado Roberto Santiago que fez um brilhantíssimo trabalho como relator na comissão especial saudar o doutor Eduardo Parmediani vice-procurador geral do trabalho o doutor Luiz Cláudio Branco representando aqui Ana Matra saudar o meu amigo Janivaldo Bezerra Leite presidente do CinePrest saudar todos os amigos aqui presentes nessa reunião e dizer que ontem nós entregamos na comissão de Constituição e Justiça o relatório no âmbito dessa comissão que vai tratar de mérito e de constitucionalidade do projeto de lei 4330 que foi aquele escolhido pela comissão especial como sendo o depositário de todas as questões relativas da síntese das questões que foram debatidas na comissão especial e escolhida portanto pelo relator como sendo aquele que deveria ser encaminhado como fruto da comissão especial tendo no seu bojo substitutivo apresentado pelo deputado Roberto Santiago então meus senhores veja bem discutir a terceirização presidente implica em duas questões preliminares que são fundamentais para que nós possamos avançar a primeira delas é a seguinte a terceirização ela é um mal em si mesmo a essa primeira questão eu diria o seguinte nós temos que observar que a terceirização é um instrumento utilizado de forma maciça pela economia brasileira e pela economia mundial e que não dependeria de uma lei aqui feita pelo congresso nacional para que nós pudéssemos interromper a a prática da terceirização no Brasil isso é impossível segunda coisa é que quando nós observamos os países mais evoluídos do mundo a exemplo de Estados Unidos Alemanha Japão Inglaterra Canadá todos todos assumem a terceirização e o fazem de uma maneira bastante liberal permitindo que a terceirização aconteça nos vários níveis da produção seja ela de serviços ou produção de bens eu recentemente lá na minha terra na Bahia encontrei com a querida colega que veio me trazer um trabalho de direito comparado e no trabalho de direito comparado que ela me apresentava ela mostrava que países como a Venezuela como a Argentina como a Itália e a Espanha a França fazem uma limitação a terceirização eu disse a ela então que graças a Deus eu estava no sentido oposto porque eu gostaria que ela tivesse inserido no trabalho de direito comparado dela justamente os países mais modernos que são os países aos quais nós desejamos nos igualar no desenvolvimento eu não desejo igualar o Brasil a Argentina eu não desejo igualar o Brasil a essa prática econômica antiquada dos países ibéricos eu não desejo igualar o Brasil a Venezuela eu realmente pretendo colocar o meu país e ver o meu país a cada dia em um estádio mais evoluído de sorte que essa é a prática nos demais países quero dizer também que na condição de relator e sendo tendo uma formação basicamente no âmbito do direito constitucional eu procurei antes de qualquer outra coisa delimitar a moldura constitucional que nós devemos tratar a terceirização dessa moldura não podemos sair porque se fizermos isso estaremos incorrendo em vício de inconstitucionalidade e observando essa moldura meu caro presidente eu observei dois parâmetros o primeiro deles é a dignidade da pessoa humana que consta na nossa constituição e da qual decorre a dignidade do trabalhador a dignidade do trabalho a constituição brasileira ela faz um apanhado extremamente minucioso do direito dos trabalhadores isso é inclusive uma raridade no âmbito do direito constitucional a constituição de 88 ela enumera os mais diversos direitos que o trabalhador brasileiro tem do fundo de garantia das férias das horas ex do 13º salário são salvo engano 16 direitos trabalhistas que estão explicitados na constituição brasileira não podemos portanto ao fazer a constituição a lei que vai tratar da terceirização não podemos superar esse direito constitucional estamos impedidos de fazê-lo mas ainda eu digo no meu parecer que nós temos em relação a esses direitos duas obrigações um de natureza negativa que é não ultrapassá-los e outro de natureza positiva que é fazer com que a lei tenha instrumentos capazes de fortalecê-los este é um lado da moeda o outro lado da moeda é que o Brasil isso está estabelecido logo nos artigos preliminares da nossa constituição é um país que adota a livre iniciativa como fundamento da sua economia a livre iniciativa a livre iniciativa ela pressupõe a possibilidade de empreender a possibilidade de empreender significa que você pode tocar uma empresa pode empreender aquilo que você quiser dentro da legalidade isso pressupõe o direito de contratar o empresário ele tem direito de contratar desde que contratando dentro da legalidade aquilo que ele quiser não é dada não há por que se fazer restrições ao direito de contratar então eu diria que a moldura constitucional que permeia o tema da terceirização está circundado por esses dois princípios de natureza constitucional e aí o deputado Roberto Santiago realmente foi muito feliz na elaboração do seu parecer que serve de base para a elaboração do nosso parecer eu diria que é uma sequência do que ele construiu e ele tem uma importância maior porque ele foi inovador no momento em que na comissão especial se suprimiu um termo que foi colocado na súmula 331 e que depois se transformou em base dessas decisões todas do direito do trabalho em relação à terceirização que é esse vocábulo atividade meio atividade enfim símbolo da imprecisão símbolo da confusão porque lá na lei diz que só pode terceirizar na atividade meio consequentemente para se 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 lá na súmula 331 consequentemente se absorveu no âmbito dessa discussão o seu contraponto apesar de não estar expresso no texto da 331 que é atividade fim e esse debate polarizado inconsistente inseguro impreciso passou a tomar conta de toda a discussão acerca da terceirização o deputado Roberto Santiago realizou uma obra legislativa extraordinária quando substituiu esse vocábulo pela especialização da empresa como sendo o princípio elementar para que ela possa funcionar como terceirizada porque isso presidente veja só primeiro lugar acaba com essa imprecisão da atividade meio atividade fim em segundo lugar acaba com essas empresas guarda-chuva que tem o propósito exclusivo de fazer a intermediação de mão de obra que não tem nenhum know-how que não tem nenhuma expertise e que querem participar do processo de terceirização apenas para abocanhar um pedaço do salário do trabalhador então quando você coloca a empresa como especializada você realmente caminha na direção de fortalecer a empresa todo o projeto 4330 ele tem como fulcro como fundamento como espinha dorsal o fortalecimento da empresa e isso para dizer que a terceirização não é o mal em si mesmo o problema que nós vivemos hoje são as mais empresas porque hoje a súmula 331 permite que qualquer empresa funcione como terceirizada e essas empresas são precárias e obviamente empresas precárias produzirão relações trabalhistas precárias e é isso que nós temos que enfrentar temos que acabar com as empresas precárias e não acabar com a terceirização então dentro dessa lógica que está o nosso parecer eu acho que estamos em um momento oportunicíssimo para fazer a aprovação dessa lei eu quero parabenizar mais uma vez vossa excelência pela promoção desse encontro e tenho certeza que o debate que vamos construir na CCJ será extremamente fecundo muito obrigado e desculpe aí por ter ultrapassado o meu tempo obrigado deputado Arthur Maia deputado Lincoln me dê só um aqui do seu lado Roberto Santiago sim sim eu cometi um agate aqui de não cumprimentar o meu grande amigo e companheiro Márcio Pochmo que tem nos ajudado ao longo do processo do debate da terceirização há muitos anos então queria também fazer uma saudação especial a vossa senhora que é um grande amigo dos terceirizados de um grande companheiro nosso muito bem alô doutor Grilo que é o nosso segundo vice-presidente vossa excelência dispõe de até cinco minutos pedindo que possamos nos ater ao tempo devido senhor senhor presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores aqui presentes nesse plenário eu aqui gostaria em nome da comissão de organização participativa na qualidade de segundo vice-presidente agradecer a presença e a participação de todos é um prazer para essa comissão estar exatamente recebendo esse importante debate para toda a sociedade brasileira e eu fico aqui muito à vontade para tratar do tema exatamente por ser um advogado trabalhista durante muitos anos militei na justiça do trabalho e conheço um pouco dessa realidade eu tive até oportunidade de solicitar o relator deputado Lincoln Portela até a inclusão da CNI da CNT e também da ANAMATRA e do Ministério Público do Trabalho exatamente para ampliar esse debate que eu acho muito importante nós ouvirmos todas as partes interessadas e saber as diferentes opiniões ouvir os magistrados da justiça do trabalho porque eles conhecem o dia a dia eles acompanham esse grande problema da terceirização e eu falo que conheço um pouco exatamente porque durante muitos anos advoguei para uma operadora de telefonia e posteriormente fui advogar para sindicatos e no dia a dia o que a gente via era exatamente essa grande discussão se a terceirização era da atividade fim ou da atividade meio uns defendiam que era da atividade fim e outros que era da atividade meio e o trabalhador muitas vezes estava sendo lesado e eu acho que o deputado Roberto Santiago resumiu muito bem tudo isso acho que nós temos de passar a respeitar a constituição de 1988 que garante a igualdade salarial para todos os trabalhadores e eu acho que a terceirização quando a gente fala de terceirização nós nunca podemos esquecer desse ponto estender para os empregados das empresas terceirizadas os mesmos direitos que foram adquiridos pelos da tomadora porque aí sim nós estaremos respeitando a constituição de 1988 a gente na prática no dia a dia a gente vê que tem algumas empresas que se utilizam elas buscam seus parceiros que é uma nova terminologia que estão utilizando e até obrigam esses parceiros vamos assim dizer para respeitar essa nomenclatura que está sendo utilizada agora obrigam esses empregados na realidade a abrir uma pessoa jurídica com um único objetivo de burlar a CLT e isso nós não podemos admitir porque isso afronta a constituição da república e na justiça do trabalho o número de processos que diariamente discutem essa mesma matéria é muito grande então parabenizo o deputado Roberto Santiago pelo trabalho que fez à frente da comissão do trabalho deputado Arthur Maia pela relatoria que apresentou está apresentando agora na comissão de constituição justiça e cidadania e acho que nós temos sempre de refletir e pensar que nós temos de olhar para o trabalhador sob a ótica que o constituinte já delineou que é garantir ao trabalhador das empresas terceirizadas os mesmos direitos que o das empresas tomadoras de serviços porque enquanto nós assim não agirmos o trabalhador vai ser lesado e esse não é o objetivo isso não é justo com o trabalhador o deputado Roberto Santiago também foi além ele falou do ente público e é um grande problema porque inúmeras vezes nós vemos os órgãos públicos fazem uso da terceirização contratam empresas e depois deixam de pagar está sendo bem perto isso a gente vê no dia a dia e isso muitas vezes quem sai prejudicado sai a empresa terceirizada e o trabalhador porque no momento que a empresa não recebe em dia esses trabalhadores vão para a justiça eles fazem apresentam as suas reclamatórias trabalhistas vão ser obrigadas as empresas vão ser obrigadas a pagar com juros com multas e depois esses entes públicos não concordam em fazer o pagamento dessas multas e aí nós vemos no dia a dia até nos próprios tribunais empresas que abrem falência empresas que passam por dificuldades estão obrigadas a apresentar uma recuperação judicial exatamente tendo em vista ainda de implante dos entes públicos então é muito importante a responsabilidade solidária também dos órgãos públicos e que eles passem a pagar também em dia porque não adianta receber uma sentença e depois ir formar um precatório não é isso eu tenho experiência nós muitas vezes ajuizamos ações o trabalhador ele não recebe o seu direito e depois ele vai ter um papel é um precatório vai receber sabe lá quando muitas vezes é o filho é o neto que vai receber então é um problema que nós temos de enfrentar sim e eu parabenizo os colegas e peço atenção para que nós respeitemos o nosso direito constitucional assegurando a isonomia salarial para todos os trabalhadores e não somente dos salários mas também de todos os direitos e garantias de toda a categoria e não somente das empresas terceirizadas deputado Lincoln muito obrigado por essa parte e parabéns ao sindicato exatamente pelos 20 anos estamos juntos nessa batalha acho que nosso objetivo aqui é comum é exelar para uma sociedade mais justa e perfeita obrigado deputado doutor Grilo quero salientar que já passaram por essa comissão deputada Luísa Erundina deputado Costa Ferreira deputado Wilson Leitão deputado André Moura deputado Roberto Brito deputado Celso Jacó e deputada professora Dorinha Seabra eu agradeço a palavra de cada um dos membros desta mesa e solicito que por favor tomem assento no plenário para que possamos dar início à mesa de exposições agradeço a todos vocês e imediatamente convido a presidente estou recebendo aqui sim presidente quero passar um kit aqui para o deputado e presidente da comissão um kit sempre do Sindepress com o livro a cartilha pesquisa do sindicato foi feito durante esses 20 anos para que você tenha uma melhor visão do que é o sindicato o trabalho que é feito em São Paulo a respeito dos terceirizados obrigado eu convido imediatamente a compor a mesa de exposições doutor Almir Pazianotto Pinto advogado ex-ministro do trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho doutor Márcio Pockman economista e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA doutora Silvia Lorena Souza representante da Confederação Nacional da Indústria CNI Aplausos 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 Nós passamos agora as regras de condução dos trabalhos desta mesa cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos não podendo ser aparteado com exceção dos dois primeiros oradores que disporão de até 30 minutos tendo em vista a extensão dos dados que apresentarão eu informarei quando faltarem 5 e 2 minutos para terminarmos ao final de todas as exposições iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes tendo sido esclarecidas as regras passamos as exposições neste momento teremos a honra de ouvir os membros da mesa passo a palavra ao doutor Almir Pazianotto para a sua exposição vossa excelência expõe até 30 minutos sereníssimo senhor deputado Lincoln Portela presidente desta comissão excelentíssimo senhores parlamentares presentes senhor magistrado senhor procurador senhores dirigentes sindicais meu caro companheiro de mesa Marcelo Potme acompanhei com absoluto interesse as exposições que foram feitas aqui nesta mesa mas eu tenho alguma coisa além disso a dizer é que a terceirização não tem 20 anos 20 anos de vida tem o sindicato sindicato tem realmente 20 anos de vida e tanto este profissional como o patronal surgiram para responder a um fenômeno que ganhava como continua ganhando grande importância na vida econômica brasileira a primeira lei que tratou de terceirização foi a lei 4.886 de 1965 1965 é uma lei de 48 anos e que tratou da representação comercial autônoma ora o representante comercial autônomo é um terceirizado ele não é um empregado ele é um terceirizado que como diz o nome representa uma determinada atividade econômica uma determinada empresa ou várias empresas numa certa região com a sua autonomia seus direitos e as suas obrigações a definição de representante comercial autônomo é a definição de terceirização porque diz o artigo primeiro exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou física sem relação de emprego que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização da negocio de mercantis agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados praticando ou não os atos relacionados para a execução dos negócios é uma terceirização a doméstica é uma terceirizada a doméstica a respeito da qual nossas excelências acabam de aprovar uma legislação aparentemente polêmica é uma terceirização a dona de casa terceiriza serviços domésticos então a terceirização não é atividade recente recente é a expressão que ela ganhou na economia eu era ministro do trabalho em 1986 havia sido empossado em março de 85 em 86 apresentei o primeiro projeto o primeiro projeto disciplinando a terceirização o projeto está aqui arquivado em algum lugar o pessoal do Sindeprest conhece o projeto mas o que aconteceu foi um período extremamente tumultuado da vida nacional e além das greves dos planos econômicos nós tivemos a preparação e finalmente a Assembleia Nacional Constituente logo o Legislativo não ia se ocupar de um projeto de terceirização mas a lei 6.019 de 74 também trata da terceirização a lei sobre licitações e contratos públicos trata de terceirização o decreto lei 200 referente à administração pública federal e ao combate à burocracia do Hélio Beltrão dispõe expressamente sobre terceirização a lei dos vigilantes que eu me lembro bem quando quando essa atividade ganha corpo e exige uma regulamentação a regulamentação foi de uma forma de terceirização a lei geral de telecomunicações trata de terceirização o Banco Central tem normas sobre terceirização e atividades bancárias há uma guerra contra a terceirização que começa isso foi dito aqui porque as primeiras empresas que surgiram sobretudo na estela de passeio e conservação elas não se preocupavam com a legislação trabalhista eram aventureiros que procuravam ocupar um novo espaço no mercado as empresas decidiram não se encarregar mais da própria limpeza porque há dificuldade da remoção do depósito daqueles resíduos e tal e as empresas surgiram mas surgiram como uma atividade meio predatória que provocou o avisamento de uma quantidade incalculável de processos trabalhistas o TST eu era ministro do trabalho o TST numa determinada hora diante daquele volume imenso de ações resolveu adotar uma regra consubstanciada no enunciado 256 chamava-se enunciado hoje é súmula o 256 começa fazendo uma afirmação equivocada justificada naquelas circunstâncias mais equivocada porque o 256 diz é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta quando na verdade não havia contratação de trabalhadores havia contratação de serviços mas com empresas que não observavam minimamente as obrigações trabalhistas e previdenciárias o enunciado 256 transformou-se na arma da fiscalização do Ministério do Trabalho trouxe um instrumento de combate à terceirização por paradoxal que pareça quanto mais combatida mais ela avançava o combate do Ministério não conseguiu derrubar uma necessidade ditada pela economia ou seja a terceirização a divisão de tarefas dentro de uma empresa segundo o velho princípio do Adam Smith cada um executa um serviço para o qual se especializou eu faço arruelas faço parafuso não quero fazer limpeza não quero fazer a refeição não quero cuidar da área médica dos meus empregados não quero me preocupar com isso eu quero me preocupar com o cerne do meu negócio fazer parafuso fazer roda fazer pneus produzir tecido então o que é a atividade periférica eu terceirizo com a constituição e o enunciado 256 ele dizia o seguinte é ilegal a contratação de trabalhadores por empresas interpostas salvo nos casos do trabalho temporário e do serviço de vigilância estabelecendo seu vínculo empregatício com o tomador de serviços é a parte final desse enunciado ao summa deslocando seu vínculo empregatício para o tomador de serviços com a constituição de 88 não foi mais possível aplicar o enunciado 256 por que? porque não era permitido deslocar o vínculo empregatício para empresas públicas e para sociedades de economia mista segundo o artigo 37 2 da constituição de 88 eu era membro do TSD havia assistido o nascimento do enunciado 256 e agora eu participei da redação do 331 eu participei eu estava lá participei da evolução da jurisprudência das dificuldades e da redação que se deu numa sessão apenas o TST não é poder legislativo nós tínhamos que encontrar uma solução e combinar duas correntes radicalmente opostas uma corrente visceralmente contrária à terceirização e uma corrente mais liberal disposta a encarar a terceirização como um fenômeno da economia moderna diante da exiguidade de tempo e da necessidade de uma nova jurisprudência nós introduzimos a expressão atividade e meio foi a maneira de dizer olha pode terceirizar mas não pode terceirizar tudo pode terceirizar o que? diz o enunciado trabalho temporário serviço de vigilância nós nos esquecemos do representante comercial autônomo a senha e conservação que não é atividade regulamentada e qualquer outra atividade especializada ligada à atividade e meio desde que é inexistente a pessoalidade e a subordinação direta é óbvio onde há pessoalidade e subordinação direta há contrato de trabalho óbvio bem nós que imaginávamos ter encontrado uma solução criamos um problema nós estávamos de boa fé imaginando que resolvíamos a questão com o que? com atividade e meio e com responsabilidade subsidiária na verdade as sementes do mal foram lançadas por quê? porque a grande dúvida se instalou o que é atividade e meio e o que é atividade e fim naquele instante nós ignoramos que qualquer sociedade econômica qualquer banco do Brasil ou a oficina de conceito de bicicleta tem como atividade e fim o lucro atividade e fim em qualquer sociedade é o lucro está lá no código civil e a repartição a divisão dos resultados ou seja eu preciso ter lucro para dividir resultados se eu não tiver lucro e não houver divisão de resultados eu não tenho investimentos quem vai investir para ter prejuízo? obviamente ninguém então a finalidade da sociedade é o lucro o meio de alcançar o lucro é aquilo que está no estatuto aquilo que ela faz eu fabrico sabonete para quê? para me empenhar em benefício da higiene da população? não eu fabrico sabonete para ter lucro eu fabrico remédio eu tenho lucro o hospital Albert Einstein é distinto do hospital das clínicas porque o Albert Einstein é uma sociedade que visa lucro se ele não tiver lucro ele fecha as portas ele não tem um orçamento da união ou do estado do município para socorrer atividade fim da sociedade é o lucro a atividade fim da associação aquela que não tem objetivos lucrativos aí sim o senhor identifica uma creche da assistência à criança uma academia de letras é preservar o idioma a língua portuguesa um clube desportivo é oferecer recriação aí nós temos uma atividade fim perfeitamente identificável o enunciado 331 transformou-se como havia acontecido com o 256 na lei da terceirização mas não pode ser até poderia ser se os senhores apanhassem a súmula o 331 retirassem a expressão atividade meio e transformassem responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária perfeito perfeito porque tem funcionado bem não fossem esses dois senões todos conhecem todos já discutiram todos já leram todos já escreveram se nós tirarmos a expressão atividade meio e se nós eliminarmos a responsabilidade subsidiária desconhecida pelo código civil o código civil não conhece a expressão responsabilidade subsidiária nem a CLT o código civil forma responsabilidade solidária há um equívoco denunciado um equívoco determinado pelas circunstâncias em que ele foi elaborado e hoje o supremo diz que nem responsabilidade subsidiária pode ser imposta a um ente público não é isso? não pode teríamos que encontrar uma outra solução bem a pejotização o que é a pejotização? por que surgiu a pejotização? surgiu a pejotização por que? da mesma forma como surgiu a terceirização porque a CLT não reconhece a figura do autoempregado então um executivo que ganha 30 mil é um autoempregado mas ele ganha 30 e custa 60 assim como quem ganha 3 custa 6 a maneira de acomodar a situação desse homem altamente qualificado que aos 40 anos 50 anos está à procura de um emprego e não consegue não consegue por que? ele precisa o salário dele no mercado é de 30 mil mas ele vai custar 50 então o que faremos? vamos dar ele o nome de colaborador ou qualquer outro nome ele cria a sua pessoa jurídica e trabalha pelos 30 ele é o autoempregado esquecido pela CLT ele é o autoempregado que a CLT ignorou o SUSE aqui nos seus comentários cuida bem desse assunto ele fala nós nos esquecemos do autoempregado porque a CLT foi feita para o operário para o comerciário foi feita para o bancário a CLT não foi feita para o executivo a justiça do trabalho não foi feita para o executivo a válvula de escape é a pejotização sem o PJ ele fica sem trabalho ele fica sem trabalho ele prefere trabalhar como PJ a permanecer desempregado esta é uma realidade eu sou PJ deputado eu sou PJ por quê? porque ao me aposentar a minha esposa com quem eu estou casado há 45 anos me disse o homem vai trabalhar você não vai ficar em casa não vai ficar aqui se arruma uma maneira de trabalhar e eu montei um pequeno escritório ora mas eu não posso trabalhar com pessoa física deputado porque as empresas que me contratam querem nota fiscal elas exigem nota fiscal e eu aprecio dar a nota fiscal porque tem uma contabilidade rigorosamente correta feita por um escritório eu sou um PJ e não me envergonho disso e se não fosse PJ eu não teria serviço o ilustre juiz um dia será ministro do TST terá o meu apoio quando for candidato será ministro mas um dia ou pela idade ou pelo cansaço ele se aposenta e vai fazer o quê? vai advogar e será PJ será também PJ o Bantu e o Abidal é PJ o Luciano Castilho é PJ são todos PJs então nós não podemos execrar a figura do PJ sem entender bem de onde surgiu por que apareceu e qual a sua finalidade eu espero senhores deputados que a câmara resolva definitivamente a questão da terceirização o ótimo é inimigo do bom há uma sabedoria antiga o ótimo é inimigo do bom não queiram o ótimo porque os senhores não terão sequer o bom os senhores terão que fazer como disse o deputado Roberto Santiago uma lei que atenda que consiga satisfazer razoavelmente a todos mas mesmo assim não se esqueçam que por melhor que venha a ser ela passará pelo crivo do poder judiciário a verdadeira letra da lei será dada pelo poder judiciário através das suas sentenças os seus acordos e a melhor lei é aquela que facilita a interpretação é aquela que todos entendem a lei obscura é sempre muito ruim nós somos uma lei clara que o homem do povo leia e entenda que o microempresário leia e entenda não façam uma lei complicada para dar demonstração de erudição isto é muito ruim a lei deve ser simples como a lei áurea fica abolida a escravidão no Brasil ponto revoga suas disposições em contrário não é verdade bem eu quero agradecer profundamente primeiro a quem me convidou que é o Genival para comparecer perante esta augusta casa de leis segundo a vossa excelência que é o presidente da comissão e que obviamente homologou a minha vinda aos demais senhores deputados e a todos os presentes muito obrigado agradeço ao doutor Almir Pazianotto pela sua exposição e ele demorou pelo menos cinco minutos a menos do que o tempo é verdade e ouviríamos com grande prazer também saliento a presença do deputado Arnaldo Jordi que já passou por aqui do PPS deputado Celso Jacó deputado Fernando Ferro do PT e também deputado Laércio Oliveira do Partido da República que sempre está presente nesses atos peço a vocês que me ajudem com as portas fechadas por favor quero lembrá-los que também há um coffee break oferecido por esta comissão se vocês aqueles que precisarem sair de repente aquele aquele ronquinho na barriga né então se você quiser tomar um café um pão de queijo mineiro né eu como bom mineiro que sou não posso deixar de ter pão de queijo né então nós temos um lanche aí disponibilizado a vocês no decorrer da nossa do nosso seminário a sua palavra agora ao doutor Márcio Pockman para a sua exposição vossa senhoria tem até 30 minutos para compartilhar conosco Olá a todos que nos acompanham aqui na comissão pela legislação participativa também nos acompanham pela internet porque eu estou vendo aqui está ao vivo não é isso então satisfação muito grande poder participar dessa esse momento aqui de reflexão e certamente é oferta de elementos que possam ajudar não apenas a compreender melhor o fenômeno da terceirização como é ajudar a avançar também a própria regulação é do tema da as relações de trabalho terceirizadas quero quero agradecer muito ao presidente Lincoln Portela deputado que conduz aqui a comissão a todos os deputados que nos acompanham aqui e certamente também do prazer de estar compartilhando essa mesa com o ministro Pazianotto e também a Silvia Loureiro da Conferência Nacional da Indústria podemos continuar então mudamos aqui com presidência mas vamos em frente e ao mesmo tempo também parabenizar a iniciativa do Sindipreso sindicato que completa 20 anos no estado de São Paulo ele pode ser considerado o maior sindicato dos trabalhadores do Brasil dado o número de trabalhadores na sua base o sindicato que hoje se aproxima de um milhão de trabalhadores o sindicato que ganhou grande expressão do ponto de vista da sua intervenção e organização de algo que muito bem colocou o ministro Pazianotto a respeito da certa historicidade sobre a própria terceirização mas bem lembrou ele que o fenômeno tal como ele se apresenta a sua dinâmica das relações de trabalho assentada cada vez mais sobre a terceirização é algo que distingue da expressão verificada no passado nós temos apenas para dar um detalhe nós temos tido a oportunidade de acompanhar um pouco a realidade da terceirização especialmente no estado de São Paulo onde há muitos dados a esse respeito seja pelo cuidado que o próprio sindicato sindicato vem tendo em desenvolver as atividades ação sindical com base em informação também pelo apoio que as empresas do setor oferecem e o próprio ministério do trabalho que é um grande repositório de informações sobre as relações de trabalho que permite acompanhar e perceber inclusive que ao longo da década de 90 nós chegamos na segunda metade dos anos 90 por exemplo a ter quase 98% dos empregos gerados no estado de São Paulo provenientes do processo de terceirização e hoje ele perdeu um pouco a sua importância relativa no total dos empregos gerados porque também a economia brasileira voltou a crescer e gerar ocupações em diversos setores e não fundamentalmente como foi nos anos 90 uma quantidade de empregos muito menor e nós estamos então aproveitando a oportunidade aqui que está sendo nos dada para apresentar inclusive mais um conjunto de informações uma pesquisa que retrata as relações de trabalho terceirizada no Brasil e também com alguns elementos de ordem internacional até para chamar atenção para o fato que nós não temos muitas receitas internacionais a seguir certamente quando o ministro Pazianotto lembrou resgatou o papel que a CLT teve que foi resultado de uma comissão que durou um tempinho para reunir o Brasil tinha alguma coisa em torno de 15 mil legislações voltadas para a regulação do trabalho e a CLT fez uma grande tarefa de sistematizar ao redor de mil artigos que constituem a consolidação das leis do trabalho e a CLT construída em 1943 não foi para o conjunto para o grosso dos trabalhadores porque na verdade a CLT se voltou naquele primeiro momento para fundamentalmente trabalhadores urbanos que era o que o Brasil quase não tinha no início da década de 40 basta dizer que de 10 trabalhadores em 1940 apenas um estava nas cidades 9 de cada 10 estavam no campo e a CLT foi voltada fundamentalmente para o trabalhador urbano mas a CLT teve um papel estratégico inequívoco porque como a dinâmica do emprego fundamentalmente urbano puxado pela industrialização fez com que parte significativa dos empregos sendo gerados no Brasil a partir de então fossem canalizados pela CLT nós chegamos em 1980 a ter alguma coisa como 50% dos postos trabalhos existentes do Brasil submetidos à CLT na década de 80 e 90 foram décadas muito difíceis para o Brasil especialmente para os trabalhadores nós tivemos um aumento do desemprego e parte importante dos postos trabalhos gerados ficaram à margem da CLT tanto é que nós reduzimos o contingente de trabalhadores protegidos pela CLT de 50% para alguma coisa em torno de 37% nessa primeira década do século a partir dos anos 2000 nós voltamos a crescer o emprego e sobretudo o emprego protegido sobre a CLT e hoje nós temos praticamente 4 quintos dos empregos existentes no Brasil submetidos à CLT e ao mesmo tempo o avanço do assalariamento porque eu digo isso nos anos 90 tiveram muitas teses que se mostraram equivocadas pelo ponto de vista da realidade que informavam que nós não tínhamos espaço para o assalariamento que a dinâmica da ocupação seria pelo trabalho autônomo por exemplo conta própria até mesmo o Brasil não teria espaço para criar emprego na indústria mas dependendo do tipo do crescimento econômico isso se mostrou inverídico do ponto de vista dos resultados o Brasil voltou a crescer o emprego industrial ao longo dos anos 2000 e o emprego assalariado especialmente com carteira é o que mais cresce no país então nós temos hoje uma situação em que o Brasil não tem a quem copiar porque o fenômeno da terceirização é um fenômeno de natureza global e cada país está buscando a sua realidade e por isso que nós precisamos a nosso modo de ver encontrar algo que seja voltado para a especificidade do mercado de trabalho brasileiro para a especificidade do setor empresarial que precisa ser fortalecido porque é um setor ainda constituído de pequenas empresas nós temos aqui a apresentação talvez até possa não vou cansá-los com muitos dados mas quem é que está tocando aí? você? pode passar aí vai só na tem aí nas mãos a própria apresentação se vocês me permitirem já poderíamos direto no gráfico 4 por exemplo que dá a evolução no caso do estado de São Paulo evolução das empresas e terceirização por número de trabalhadores não sei se está muito bem legível mas espero que na apresentação impressa possa estar melhor e é perceptível observar não é que as empresas que mais crescem são justamente aquelas com menor número de trabalhadores se avançarmos para a próxima nós vamos ver inclusive aquilo que se falava anteriormente do chamado PJtização que é aqui o número de estabelecimentos que operam sem empregados é possível observar que até o ano de 1994 era insignificante o número de empresas sem trabalhadores que seria então o empregado de si próprio o alto emprego o PJ e como isso salta a partir do plano real e há uma evolução inegável até onde nós temos dados oficiais a esse respeito então é importante registrar justamente esse fenômeno da terceirização e a presença da natureza do tipo de trabalho realizado outro aspecto importante a ser ressaltado que é uma característica da terceirização diferentemente do conjunto dos demais trabalhadores é o que nós podemos perceber no próximo gráfico o gráfico 7 que é a forte presença da rotatividade no mercado de trabalho o trabalhador terceirizado ele de maneira geral ele está submetido a um processo de emprego e reemprego muito mais intenso que o conjunto dos demais trabalhadores portanto isso precisa ser considerado porque como nós temos hoje a legislação previdenciária que estabelece 35 anos de contribuição e não mais 35 anos de tempo de serviço nós observamos não está aqui registrado mas foi já objeto de pesquisa demonstrado que o trabalhador terceirizado de maneira geral ele não consegue ao longo de 12 meses do ano contribuir com 12 prestações dada a natureza da instabilidade do contrato de trabalho portanto isso pode fazer com que o trabalhador terceirizado tenha que trabalhar mais do que 35 anos digamos seu tempo de vida porque ele não tenha tido as possibilidades de contribuir 12 meses ao longo de 12 anos 12 meses ao longo de um ano a taxa de rotatividade mas se encontra relativamente estabilizada embora tenha algumas oscilações mas nós estamos falando praticamente de dois terços dos trabalhadores a cada ano perde o emprego tem rompido seu contrato de trabalho seja pela natureza da instabilidade da própria atividade diga-se passagem seja pela forma extremamente flexível de contratação e demissão outro ponto importante a ser resgatado para não avançar muito no tempo está relacionado ao papel que as relações de trabalho vêm tendo ou seja atuação patrão empregado através dos sindicatos patronais e de trabalhadores que demonstram um fenômeno diferente do que está ocorrendo no Brasil de maneira geral nós podemos comparar aqui no gráfico 9 que nós temos a série desde 92 até 2010 a série que apresenta os dados relativos a taxa de sindicalização dos ocupados no Brasil e a taxa de sindicalização dos trabalhadores terceirizados do Sindipress em São Paulo então é possível perceber por exemplo que aí no início dos anos 90 até a primeira metade dos anos 90 praticamente não havia trabalhador sindicalizado era no início do surgimento do Sindipress e nós temos uma trajetória de ascendente que é essa em rosa aqui que dá para demonstrar do crescimento da sindicalização enquanto que a taxa de sindicalização no Brasil ao longo desse período todo praticamente se manteve estabilizada ou seja a terceirização pelo menos no estado de São Paulo que a gente pode falar que tem dados aqui é uma atividade que gerou emprego mas foi acompanhada de maior presença do sindicato através da sindicalização o mesmo não podemos dizer em relação às outras atividades que não são terceirizadas e vamos lembrar aqui que o Brasil gerou entre 2003 e 2012 alguma coisa ao redor de 21 milhões de novos postos de trabalho e esse aumento dos postos de trabalho não se traduziu de maneira geral na ampliação da sindicalização do Brasil como um todo no entanto na atividade terceirizada no estado de São Paulo nós observamos um crescimento com uma leve queda em 2007 2008 que foi o ano da crise internacional que teve impacto no Brasil o ano na passagem de 2008 e 2009 que o Brasil não cresceu inclusive e há uma retomada a partir de então no que desconcerne a taxa de sindicalização outro aspecto que eu gostaria e aí é a última lâmina que eu vou apresentar pode passar no gráfico 10 que nós temos aí a série relacionada à evolução do salário médio real no Brasil do salário médio real do terceirizado e do salário mínimo então essa série lá de 95 praticamente do plano real da entrada do Brasil na estabilização monetária nós temos vamos dizer assim ao longo da década o salário ao longo do período de 95 a 2010 uma certa estabilidade no salário médio real embora ele tenha caído de 615 a 488 reais entre 95 e 2013 depois ele tenha tido uma trajetória ascensional chegando em 644 reais em 2010 um pouco acima do que era em 95 nós tivemos por outro lado um crescimento do salário médio real do trabalhador terceirizado no estado de São Paulo a respeito do salário médio ter se mantido relativamente estabilizado o salário médio real do trabalhador terceirizado cresceu e eu não tenho dúvida que esse crescimento está diretamente relacionado à capacidade de negociação entre patrão e empregado a presença do sindicato as condições de estabelecimento dos contratos das empresas na terceirização mas também tem a ver com o papel que o salário mínimo tem tendo dado o seu crescimento e o papel que ele tem de elevar os salários de base da economia brasileira então nós temos aqui duas informações que eu gostaria de trazer do ponto de vista da presença das relações de trabalho e do sindicato que em uma em primeiro lugar é a capacidade de ampliar a sindicalização ao contrário do que nós estamos verificando nos demais setores de atividade econômica e ao mesmo tempo também a capacidade de elevar o nível de rendimento dos trabalhadores é também importante ressaltar o fato de que há uma mudança na composição dos trabalhadores terceirizados no início dos anos 90 praticamente havia uma presença muito grande maior de mulheres especialmente de pessoas com escolaridade menor e nós vamos acompanhando ao longo do tempo uma elevação da escolaridade média dos trabalhadores terceirizados e ao mesmo tempo também uma presença crescente de trabalhadores do sexo masculino e de jovens que é outro aspecto importante também de ser ressaltado da natureza do trabalho terceirizado eu sinceramente espero que a nossa contribuição possa de certa maneira fazer com que um tempo mais curto possível essa comissão os senhores deputados e deputadas aqui da câmara federal possam fazer com que o Brasil avance na regulação pública do trabalho no Brasil a regulação pública é muito importante para garantir condições isonômicas de competição no nosso país com muito orgulho que hoje nós fomos brindados com notícias que vêm do exterior em que coloca o Brasil depois de termos passado por um período tão difícil que foi por exemplo os anos 90 de forte desemprego de degradação de direitos do trabalho infelizmente hoje o Brasil se tornou uma referência internacional reconhecido pelas Nações Unidas através da Organização Internacional do Trabalho por uma legislação estabelecida com um segmento tão importante que é o segmento do trabalho doméstico espero eu que a nossa contribuição ajude a motivar mais ainda os nossos deputados a aprovarem uma regulação pública do trabalho terceirizado e que possa fazer com que isso o Brasil seja não apenas um país que reconheça a natureza e valorize o trabalho daquilo de um dos setores mais dinâmicos do país mas também possa ajudar na regulação em outros países pelo seu próprio exemplo fico por aqui senhor deputado e agradeço mais uma vez a oportunidade e esse trabalho está disponível de todos imaginamos ser um elemento importante para conhecer melhor a realidade eu que sou uma pessoa que vem da universidade fico muitas vezes frustrado porque nós vivemos talvez um momento em que se coloca com muita simplicidade determinadas questões de grande complexidade o ministro Pazianotto fez uma apresentação que colocou o contexto de como é que foi evoluindo a regulação da terceirização o contexto é muito importante porque se a gente vai analisar friamente a lei e a regulação a gente desconecta aquilo que foi a alma viva e que permitiu nós estabelecermos especialmente no âmbito das relações de trabalho uma regulação pública e eu não tenho dúvida que o contexto que nós estamos vivendo hoje o Brasil é uma referência internacional a regulação do trabalho terceirizado será um elemento ainda maior para o nosso país como um todo muito obrigado agradeço ao doutor Potsky pela sempre ilustrativa e brilhante exposição eu quero nesse momento também reconhecer a importância desse debate aqui porque ontem nós concluímos com a promulgação da PEC do emprego doméstico um debate de mais de 12 anos que é na verdade acho que uma superação de um estado de atraso civilizatório nas relações de trabalho e verificamos ainda assim a cultura reinante em certas áreas do país até da própria mídia que encarou a PEC do trabalho doméstico como uma ameaça e não como uma conquista com uma visão atrasada politicamente eu diria até reacionária para tratar relações de trabalho e querendo submeter a empregada doméstica as condições de degradação de relações de trabalho e de não reconhecimento do seu trabalho desumano e atrasado politicamente facilmente nós conseguimos vencer essa etapa e aqui temos uma oportunidade também de avançar nesse trabalho de modernizar a nossa legislação de atualizar nossa legislação em particular que nós estamos aqui debatendo porque se não se manifesta essa casa o poder judiciário começa a se manifestar como já estamos vendo em algumas empresas a questão da terceirização sendo posta ou sendo corrigida através de ações do poder judiciário então é uma oportunidade para avançar nessa discussão e o reconhecimento da importância de ter uma legislação e uma regulação que respeite a condição de trabalho que existe hoje em relação ao trabalho terceirizado nós estamos agora passando a fase dos debates existe uma lista de ainda não tem uma a doutora Silvia que me colocaram essa folha na frente então antes de passar a lista de inscrição nós iremos ouvir a última expositora que é a doutora Silvia Lorena está com nossa convidada uma palavra excelentíssimo senhor deputado presidente da comissão ministro Almir Fazianotto doutor Márcio Póstuma senhores deputados boa tarde agradeço o convite parabenizo a iniciativa de debater o tema em nome da CNI bem em primeiro para falarmos do tema terceirização é importante delimitarmos do que estamos falando então é importante saber a definição de terceirização o que é terceirização a terceirização é uma forma de gestão e de organização do processo produtivo de uma empresa que contrata serviços de terceiros que os realiza com organização própria autonomia técnica e jurídica e por meio dos seus próprios empregados ou seja é distinta da intermediação de mão de obra na intermediação de mão de obra a empresa contratada cede a mão de obra à empresa contratante para que seus empregados executem atividade diretamente para a empresa contratante e transferem a subordinação do seu entregado para a empresa contratante um exemplo clássico da intermediação de mão de obra é o trabalho temporário que é regido pela lei 6.019 e o objeto do contrato de terceirização é a realização do serviço propriamente dito pela contratada e não a colocação dos trabalhadores à disposição do tomador de serviço bem feita essa distinção de forma muito rápida e simplória até em razão do tempo que não nos permite aprofundar é importante dizer que a terceirização é uma tendência mundial é uma tendência natural decorrente da necessidade da especialização das atividades produtivas que surgiu no processo de adaptação da gestão das empresas às novas exigências de mercado que exige serviços mais especializados mais qualificados e com melhores preços a CNI realizou uma pesquisa em meados de 2008 onde 54% das empresas industriais dizem que já terceirizam suas atividades e 79% dessas empresas entendem que a terceirização é fundamental para a realização dos seus negócios e com a terceirização se pode transferir ou contratar com terceiros atividades que com competência habilidade qualidade técnica serão melhores executados e quem ganha com a terceirização e o que se ganha com a terceirização se ganha especialidade se ganha melhor técnica se ganha melhor preço eficiência desburocratização incremento da produtividade e esse incremento da produtividade essa melhora da competitividade ela gera riqueza para o país que por sua vez gera maiores oportunidades de emprego mas é claro que a terceirização ela precisa ser feita com responsabilidade ela precisa ser feita com segurança jurídica ela precisa ser feita com respeito aos direitos dos trabalhadores e o que é necessário para garantir essa segurança jurídica o que é necessário para garantir a segurança jurídica e a proteção dos trabalhadores é necessário com urgência que a terceirização seja regulamentada pois não há no nosso ordenamento jurídico normas que trate especificamente sobre a matéria é necessário um conjunto de normas capaz de oferecer segurança jurídica para todos os participantes da relação o que inclui a garantia de direitos trabalhistas a todos os empregados e a definição das responsabilidades da parte contratante e da parte contratada a ausência dessas regras claras que disciplina a terceirização gera insegurança jurídica cria um ambiente de negócios desfavorável não protege os trabalhadores e por consequência gera conflitos e demandas judiciais veja que na ausência dessa legislação o TST buscou solucionar a questão primeiro com o enunciado 256 depois a súmula 331 e ainda assim não solucionou a questão pois as demandas judiciais com tema terceirização são crescentes bem e para ser adequada o que essa legislação deve conter o que precisa ter essa lei bom primeiro a lei deve ter regras claras bem definidas simples que não permitam a interpretação divergente essa é uma das principais premissas pois isso garante segurança para todos os envolvidos a lei também deve expressar de forma clara e direta que está regulando a prestação de serviços terceirizados e não qualquer prestação de serviços evitando também interpretações divergentes conflitos judiciais entre contratante e contratado empregados e empregadores e a lei não deve confundir a terceirização com a intermediação de mão de obra a lei também deve permitir que a terceirização possa ser feita em quaisquer das atividades da empresa de forma expressa deve-se utilizar expressões diretas evitando expressões como por exemplo inerentes complementares acessórias para não dar margem a interpretações porque hoje por exemplo a súmula a súmula 331 fala em atividade meio em serviços especializados o que é atividade meio o que é atividade fim o que é atividade meio para uma empresa pode ser fim para outra e pela dinâmica do mercado o que hoje é meio amanhã pode ser fim e vice-versa também dizer que na proposta que as atividades ao serviço prestados devem ser especializados sem dizer o que se entende por especializados não vai solucionar a questão mas esse conceito de especialização ele pode ser exigido no contrato de prestação de serviço pode-se por exemplo prever que o contrato exija que a empresa tenha experiência na prestação de serviço daquela atividade ou tenha no seu quadro de empregados funcionários capazes capacitados qualificados para prestar aquele serviço é importante que se permita é importante que se permita que a terceirização se dê em quaisquer atividades pois essa é a solução que se melhor se adequa ao mercado atual em primeiro porque na prática não é possível identificar com precisão como eu disse o que é a atividade meio da atividade fim em segundo porque isso pela dinâmica também poderia se alterar com facilidade e a escolha do que terceirizar ela deve ficar sempre a cargo da empresa que em face da crescente competitividade deve buscar aumentar a eficiência produtividade e qualidade do seu serviço o que se deve ter em mente é a proteção aos empregados e não se pode terceirizar a atividade fim ou atividade meio o que se deve buscar é proteger os empregados e que as empresas contratadas ou seja aquelas que vão executar atividades para as empresas contratadas sejam empresas sérias fortes sólidas que garantam qualidade e eficiência e garantam o direito dos trabalhadores bom e como se garantir que as empresas contratadas sejam sólidas e qualificadas para a execução da atividade contratada e que esses empregados estejam protegidos bom a lei pode trazer algumas regras como por exemplo pode exigir alguns requisitos para a celebração do contrato de prestação de serviço pode se exigir que no momento da contratação de serviço ela revele a capacidade técnica a experiência na realização daquela atividade ela pode por exemplo prever a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço mas é importante que se tenha um marco legal que esse marco legal seja ele é urgente ele é eminente pois a terceirização ela já é um fato e a ausência de uma legislação ela traz insegurança ela fomenta o conflito portanto eu encerro de forma muito sucinta ratificando a relevância do tema e a urgência a necessidade urgência da aprovação de lei que regulamente a terceirização obrigada obrigada doutora Silvia importante como na sua exposição e a própria segmento que aqui representa reconhece a importância da necessidade de uma regulação porque nas relações de trabalho os setor mais fragilizados sem sombra de dúvida que são a mão de obra a força do trabalhador nesta relação a sociedade como nós vivemos é a parte mais frágil e portanto precisa desse reconhecimento e dessa ação do Estado para que ela possa conviver dentro de marcos civilizados nas relações de trabalho bom nós encerramos as falas dos debatedores peço aqui a nossa assessoria que passe a lista das inscrições para debates se há já pessoas interessadas então nós vamos passar em seguida a palavra aos aos inscritos e nós temos aqui uma um ritual a ser cumprido e algumas normas que eu gostaria de comunicar sobre os debates primeiro que o prazo o tempo de formulação de questões de dois minutos e os expositores terão três minutos para responder as questões eu espero que isso seja real nem sempre era mas vamos tentar cumprir e eu inicio passando a palavra ao primeiro inscrito que o canidé é pegado da União Geral dos Trabalhadores Boa tarde deputado boa tarde todos os representantes sindicais presidente do Sindipres companheiro Genival toda a sua diretoria na verdade deputado eu não vou fazer essa uma intervenção vou poupar para a gente ganhar tempo quero cumprimentar o Márcio Póquima e também o nosso ministro Almir Pacianotto pela exposição realizada nesta tarde a UGT tem nesse momento o orgulho de elogiar o trabalho competente da diretoria do Sindipres São Paulo em não esconder em absoluto todo o seu trabalho e ainda mais demonstrar com toda clareza o que é o serviço terceirizado neste país sem medo de nenhum tipo de embate ou seja abre a discussão e chama para a discussão quem interessar possa ou seja o Sindipres tem essa competência que a gente tem aqui que elogiar realmente a ação desse sindicato que durante 20 anos conseguiu através da sua representação dar o primeiro emprego a muitos milhões de trabalhadores nesse país justamente foi a partir de uma atividade de uma empresa terceirizada onde muitos jovens nesse país entraram pelas portas do trabalho terceirizado no primeiro emprego e daí evoluíram para outras atividades portanto a nossa participação aqui com o Pedro Genival e todos os membros da diretriz do Sindipres é de nesta casa fazer com que se reconheça realmente que todo o trabalho desenvolvido pelo Sindipres toda a ação parlamentar que foi desenhada aqui dentro que foi aqui composta levou justamente o Sindipres a ser hoje uma entidade respeitada nesse país e pronta para discutir essa questão pronta para discutir o conceito o significado do trabalho terceirizado independentemente de quem esteja contra como nós temos o movimento sindical entidades também que são literalmente contra a atividade terceirizada a UGT não é contra a UGT defende o Sindipres é um sindicato filiado e sabemos que essa diretoria está conduzindo plenamente e fielmente a defesa dos interesses dos trabalhadores sindicalizados no estado de São Paulo muito obrigado pela atenção e parabéns ao Sindipres pelos seus 20 anos obrigado do Canindé nós temos quatro pessoas inscritas eu poderia acho que providenciar aqui a fala dos quatro e voltar para os debatedores então por conta do bloco de perguntas então nós daríamos mais celeridade até o processo de conclusão desses trabalhos então nós temos quatro inscritos já falou o Canindé restam três inscritos eu vou passar então a palavra a esses inscritos para voltarmos aos aos debatedores a palavra o Wander Morales do Sindipres Boa tarde deputado boa tarde ministro Almir Pazianotto Márcio Póstima parabéns ao Genival pelos 20 anos do Sindipres eu represento o Sindicato Patronal o Sindipres tem no estado de São Paulo nós representamos cinco mil empresas e eu fico muito satisfeito com a evolução do debate porque a cada debate nós vamos amadurecendo encontrando soluções para a empregabilidade formal do país o nosso sindicato e o sindicato do Genival Sindipres ao longo dos últimos anos nós estamos derrubando muitas muralhas e construindo muitas pontes no sentido do desenvolvimento e do bem-estar do trabalhador basta ver aqui a apresentação do Márcio Póstima no gráfico 10 a recomposição salarial então ou seja este mito que o trabalho terceirizado precariza as relações de trabalho também vai caindo por terra a partir dos números apresentados aqui pelo Márcio Póstima esses trabalhadores terceirizados eles tem representação a gente fala muito em precariedade e desamparo do trabalhador mas eles tem a representação do Sindepres tem o sindicato patronal que faz as convenções coletivas e dentro do nosso sindicato do sindicato patronal a gente tem incutido a posição de que trabalhador bem remunerado trabalhador bem assistido trabalhador feliz no seu ambiente de trabalho é um trabalhador produtivo e o trabalho terceirizado ele tem ajudado muito a indústria a CNI que tem os dados que apresentou aí agora na questão da competitividade o trabalho terceirizado ele cresce nesse conceito da divisão do trabalho na especialização do trabalho especialização essa que os nossos sindicatos estão levando adiante eu coloco também deputado nesta parte frágil da relação a empresa a empresa é muito frágil também nesta relação de trabalho terceirizado porque há um verdadeiro preconceito vamos dizer assim com relação ao trabalho terceirizado e até uma perseguição às empresas de trabalho terceirizado não que não tenha casos de precarização não que não tenha empresas que sejam fraudadoras ilícitas ou sei lá o que isso tem não dá pra negar mas além a essas empresas e não generalizado a gente ouve eu fico muito triste quando eu ouço a posição por exemplo da Anamatra que é radicalmente contra a terceirização ou contra as empresas terceirizadas aí eu pergunto como é que é o julgamento de uma empresa boa ou uma empresa que é lícita uma empresa que é honesta essa empresa que visa o bem-estar do trabalhador como é que é um julgamento já quando é preconcebido com este conceito de que toda empresa terceirizada é precarizadora das relações do trabalho então isso preocupa muito mas é um setor que vem crescendo e vem sobrepondo e tirando todos esses obstáculos que tem pela frente e promovendo o desenvolvimento de uma atividade que nós consideramos importante que tem uma contribuição efetiva nesses índices de empregabilidade do país esses índices históricos de quase pleno emprego que o Brasil vive hoje eu acredito que a terceirização tem uma contribuição muito relevante então esta é a posição e a contribuição do sindicato patronal nosso ao debate e parabenizo mais uma vez o Sindepresse pelos seus 20 anos muito obrigado bom nós tivemos mais uma manifestação e uma mais do que propriamente questionamento uma opinião surgiram mais duas inscrições aqui então vamos fazer o bloco de três eu passaria para o Mário Márcio da Fazubra e gostaria convidar o deputado do Grelo para assumir os trabalhos aqui no nosso seminário Mário Márcio vamos lá boa tarde a todos e a todas meu nome é Mário Márcio como já foi dito queria saudar aí o Márcio algum grande colaborador nosso aí nesses debates o Almir Fazianotto e a doutora Silvia eu como representante da federação do sindicato das universidades brasileiras nós fazemos esse debate com relação a terceirização do serviço público e também nas empresas nós entendemos de que esse mundo do trabalho e as transformações do trabalho ao longo desses 20 anos e até a própria questão das tarefas o que mudou no mundo do trabalho porque há 30 anos atrás nós tínhamos uma máquina de datilografia hoje nós temos um computador para operar então houve uma transformação muito grande e ao longo desse processo foi colocado que nós deveríamos estar atualizando e aí o crescimento com a formação da mão de obra ao longo desse processo mais especificamente foi a colocação do Almir Fazianotto onde que ele colocou que no mundo do trabalho ou seja no papel que a empresa teve e o próprio TST quando começou aquelas excessivas processos que chegaram no TST foi colocado de que haveria nesse mundo pessoas aonde que ele denominou como aventureiros que transformou ou trouxe problemas consecutivos ao mundo do trabalho então a pergunta é exatamente isso como a visão do TST teve naquele momento para poder melhorar as relações de trabalho junto aonde que o trabalhador ele não ficasse prejudicado ou seja a gente via as empresas que acontecem ainda hoje no serviço público essas empresas entram no serviço público e depois dão calote no trabalhador a palavra certa é essa o calote e a questão que eu queria fazer do Márcio é sobre o mundo do trabalho hoje se discute a flexibilização dos contratos especiais no mundo do trabalho e essa tentativa de retirada de direitos ou flexibilizando nesse conjunto como a gente poderia articular isso melhorar isso no processo legislativo dessa nova proposta que está sendo discutida aqui nessa casa como a gente poderia trafegar isso já que a Silvia colocou de que para ter leis claras seria melhor no conceito de trabalhar e evitar problemas tanto para a CNI como para as empresas e para os trabalhadores seria essa a minha pergunta que eu gostaria de fazer aos dois companheiros companheiros para darmos prosseguimento eu gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio do FITERTE e depois após ouvir tudo nós vamos passar para a mesa por esclarecer Boa tarde deputado sou José Antônio da Federação dos Radialistas e esse debate faz a gente que trabalha em rádio e televisão fazer uma reflexão do que passamos com o debate de terceirização pejotização a judicialização dos profissionais de rádio e difusão no Brasil o ministro Vazianotto traz uma reflexão da pejotização e o que nós vimos hoje nas televisões brasileiras é as pessoas que ganham acima de 5 mil as empresas estão contratando como pejota exatamente buscando subterfúgio saída nessas leis que foi criadas aí da terceirização então tem algumas uma pergunta do Vazianotto que ele coloca como identificar muito claro o que seria um pejota no caso de quem tem um escritório de advocacia um escritório dentário alguma coisa assim e como identificar um produtor de televisão ou um câmera um rapaz que estava filmando aqui ele ser pejota qual é a configuração de um pejota de fato dentro de uma rádio dentro de uma televisão e como como identificar atividade meio ou atividade fim de uma rádio de uma televisão para esse debate de terceirização e por fim quero dizer que a federação dos radialistas que agrega 22 sindicatos filiados no Brasil nos colocamos contrário a qualquer precarização das relações do trabalho por isso contrário a qualquer terceirização das atividades das rádios da televisão no Brasil temos que discutir a questão da rádio difusão brasileira com responsabilidade e a responsabilidade do emprego direto e solidário é do tomador de serviço do rádio difusão que é um serviço público então temos que entender que o rádio é um serviço público uma concessão pública do estado então temos que entender também isso o que nós vamos fazer e qual é a forma que o parlamento está pensando em colocar essa observação observando também que na lei 6.615 78 que regulamenta a profissão radialista proíbe a terceirização das funções radialistas como tratar inclusive essa questão da regulamentação profissional no projeto de lei de terceirização nós até somamos a nossa opinião ao do companheiro que acaba de falar porque eu acho que aqui todos são contrários a essa precarização dos meios de trabalho acho que não é objetivo de ninguém tirar direito de trabalhadores então isso é um consenso que existe no parlamento brasileiro exatamente de respeitar os direitos dos trabalhadores e nós somamos a nossa voz a essa reivindicação que é justa que eu acho que nós queremos é cada vez mais melhorar a qualidade de vida do trabalhador e melhorar as condições de trabalho do trabalhador brasileiro eu gostaria de passar a palavra nesse momento para o senhor Almirã da Fasubra boa tarde a todos saudáveis da mesa e todo o público presente principalmente dos trabalhadores que estão aqui acompanhando e a gente eu sou da direção da Fasubra Sindical que é a federação das universidades brasileiras a gente discute questão do serviço público e nós temos posição contrária da terceirização não contra os terceirizados mas contra os processos de terceirização e primeiro respondendo a gente convive no dia a dia e nós não vemos trabalhadores insatisfeitos com o trabalho terceirizados principalmente porque eles sabem que estão lá sendo explorados enquanto a empresa contratante a empresa do serviço público contrata aquele trabalhador pagando um valor ele recebe uma parcela daquele valor a empresa está ganhando dinheiro em cima da sua força de trabalho portanto não existe não existe satisfação do trabalhador terceirizado e existe discriminação própria dele em relação aos outros trabalhadores existe discriminação dos trabalhadores em relação a ele e é um processo complicado nós da trabalhadora universidade nós estamos contra a terceirização por que? nós defendemos um modelo de estado diferente desse que está se construindo e lutamos isso na constituição tivemos regime jurídico único regime jurídico justamente para que o trabalhador seja trabalhador do estado trabalhador do estado e a gente podia estender isso também para as empresas que o trabalhador fosse parte daquela empresa trabalhador da empresa mas o trabalhador do estado não aquele vulnerável que muda a cada dia não é bom para o trabalhador não é bom para o serviço público essa mudança essa rotatividade que existe por isso nós somos contrários eu acho que a terceirização vai muito na contramão da construção do estado que de fato os trabalhadores tem aquele compromisso da construção do estado que estejam empolgados com isso e principalmente na educação a gente tem que entender o que é atividade fim atividade meio atividade por exemplo educação nós estamos na universidade a finalidade é educação muitos podem entender que determinados trabalhos não tem a ver com a educação para nós todos os trabalhos tem a ver com a educação e quem está dentro da universidade tem uma diferença muito grande inclusive de outros mas não deve ter uma terceirização para ninguém mas para a universidade tem uma diferença muito grande pode entender que uma pessoa que trabalha lá como auxiliar de agropecuária pois não tem nada a ver com a educação mas ele quando ele está limpando aquelas plantinhas lá quando ele está regando aquelas plantas na verdade muitas vezes ele está regando um projeto de pesquisa importante e a rotatividade ela não ajuda não ajuda nós estamos fazendo esse debate no MEC a rotatividade não ajuda muitas vezes quem está cuidando de um rato lá se você chega a uma pessoa que não tem a vivência do dia a dia ela simplesmente diz que ali é para ser um material descartável e tal muitas vezes não é faz parte de um projeto de pesquisa portanto essa realidade da universidade é uma realidade importante para ver o que é terceirização o que é atividade fim como a terceirização ela prejudica o trabalho prejudica a finalidade do próprio serviço público eu acho que ela pode ser transferida para muitos outros setores do serviço público que infelizmente é mais uma fonte de transferência de renda e muitas vezes de corrupção e desse processo político que existe aqui que infelizmente o pessoal eleito aqui não pela vontade do povo mas pelo poder econômico e o que existe é uma relação muito ruim das empresas terceirizadas com os próprios mandatos que existem nessa casa e em muitos outros setores nós agradecemos ao representante da FASUBRA pelas suas colaborações e aqui também nós gostaríamos de deixar claro que somos exatamente contra essa discriminação que foi mencionada que eu acho que não pode exatamente haver essa desigualdade e esse desrespeito em hipótese alguma entre empregados das tomadoras e das terceirizadas acho que não é objetivo de ninguém gostaria de convidar o doutor Luiz Branco representando da Anamata para compor a mesa exatamente para nós vamos passar Luiz Cláudio do Santos Branco e nós vamos dar seguimento aqui que depois nós vamos passar para ouvir a mesa e passar a palavra o senhor Egberto o Guimbe do governo federal não antes agora a palavra da boa tarde a todos muito obrigado pela pela fala eu queria iniciar aqui primeiro agradecendo o convite para participar desses 20 anos de luta do Sindipress principalmente do seu presidente o Genival e outras pessoas da diretoria da Carlos e outros que foram tão importantes o que o que me traz a esse debate não é só essa experiência de estar no governo agora mas a experiência de muitos anos do movimento sindical e convivendo com esses sindicatos e possivelmente com algumas dúvidas que alguns amigos e companheiros levantaram agora nós precisamos saber o que é precarização o que é direito o que são cooperativas e o que são PJs nós não podemos confundir isso eu possivelmente nos meus anos de sindicalista confundia mas quando comecei a participar profundamente eu percebi que a terceirização não é uma precarização eu entendi que a terceirização não é uma cooperativa eu percebi que a terceirização era uma regulamentação de pessoas de trabalho ao ser um mundo diferente que poderíamos ser ao estudo do doutor Márcio Postma que eu não canso de parabenizar diz que só em São Paulo nós estamos em torno de um milhão ou mais de terceirizados no Brasil possivelmente mais de 5 milhões de pessoas que vivem de terceirizados se nós não tivermos um sindicato organizado se nós não tivermos um debate entre o sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal para regulamentar e dar direito a essas pessoas para poderem conviver todas elas serão cooperativadas portanto elas não terão direitos são precarizados temos que mudar isso há outro debate que eu lamento que nossos deputados foram embora dizendo que está 20 anos 12, 15 anos a casa mas nós não podemos piorar o que já está esse é o debate que nós temos que fazer com os deputados não adianta provar uma coisa que nós vamos terceirizar mais ou tirar alguns direitos da precarização e deixar para uma para uma negociação entre patrão e empregados esse é o debate que nós precisamos fazer com os deputados de ouvir mais a representação do sindicato tanto patronal como dos trabalhadores as propostas dos trabalhadores há muitos anos já estão no papel e eu não vi nenhum dos dois deputados ou três que se manifestaram aqui aliás o Grilo também que é um representante do parlamento e também advogado trabalhista e tal e dizer o seguinte vamos verificar o que tem hoje e a brilhante exposição do doutor Almir Pazianotto em que eu hoje saudosamente aqui estamos aqui na nossa velha nossos velhos encontros em São Bernardo do Campo como advogado e eu iniciando no movimento sindical não é e que ouço em que brilhantemente duas ou três vezes o Sindiplex nos brinda com a exposição do doutor Almir eu quero dizer que nós precisamos diferenciar isso não é e o rapaz aqui da imprensa que disse muito bem se nós pegarmos aqui eu vou citar algumas Rede Globo de televisão 60 ou mais por cento das pessoas que trabalham para a Rede Globo são PJs repórter artista por isso que eles se manifestam contra são PJs portanto não contribui a ninguém nem o governo nem a nada a não ser a Rede Globo de televisão e se nós pegarmos outras emissoras outras emissoras nós vamos ver que há os PJs e que nós precisamos regularizar eu não sou contra esses trabalhos que o doutor Almir disse possivelmente no governo nós temos muitos PJs regularizar que contribui que contribui que tem a regularização portanto tem uma representação então eu só queria levantar esse debate doutor Almir porque a sua brilhante intervenção dizendo que é meio que é fim não é traz um debate fantástico alguns amigos companheiros que eu respeito do parlamento brasileiro que precisam entender como é que funciona não é só dizer nós estamos brigando muito aqui para provar o que é possível esse possível vai nos dar um atraso esse possível nós não queremos nós queremos é avançar nesse debate da regulamentação dos terceirizados obrigado eu gostaria só de relembrar a todos e registrar que o presente seminário está sendo transmitido pela TV Câmara e pelo site da Câmara e as pessoas estão mandando aqui algumas participações e o link para a participação é edemocracia.câmara.gov.br gostaria de registrar o comentário da internauta do Eto Democracia internauta Caroline Dantas Coelho ela diz boa parte dos serviços terceirizados no Brasil estão relacionados às áreas de vigilância serviço de copa e de limpeza bem como de categorias profissionais que não exigem escolaridade nível superior completo esse é um registro que ela faz e também nos encaminha uma pergunta em termos de sua seguridade social e de direitos trabalhistas a atividade força de trabalho terceirizada pode ser considerada equivalente a de um profissional liberal um arquiteto advogado ou médico e ela acrescendo a pergunta e em termos da organização sindical então fica esse registro eu vou passar aqui para os membros da mesa e a palavra se alguém mais quiser se manifestar nós vamos passar a palavra para a mesa para ela ter suas considerações nesse momento eu passo a palavra ao senhor Márcio Rocham economista e ex-presidente do IPEA das suas considerações cumprimentar aqui aqueles que usaram a palavra Canidé o companheiro Canidé o Vander o Mário e o Almiranda Fazubra o José Antônio da Federação do Cario de Fusão o companheiro Guiba realmente são contribuições que mostram a complexidade não apenas da realidade das relações de trabalho no âmbito da terceirização mas pontos de vista que não convergem necessariamente e é importante ressaltar que o nosso entendimento fragmentado a respeito da terceirização ao meu modo de ver resulta justamente da pouca base de informação que nós temos então cada um vê o processo do seu lado e nós perdemos a possibilidade de ver na sua totalidade e é isso que gera na verdade uma dificuldade maior se nós estarmos aqui já há muito tempo sem que tenhamos de fato uma legislação que explicite o fenômeno da terceirização do ponto de vista da regulação foi aqui também ressaltado algo que é importante dizer e eu gostaria de frisar o fato que nós não temos uma regulação como gostaríamos não deixa de expressar a não regularização a não regulação das relações de trabalho na terceirização também é uma regulação uma regulação em que se expõe o mais forte ante o mais fraco é uma ausência de uma regulação que impede que nós possamos transitar daquilo que foi talvez a expressão maior da terceirização nos anos 90 dado o contexto tão desfavorável econômico e socialmente que nós vivíamos vivíamos vamos ver um contexto para quem é empregador um contexto de câmbio valorizado a taxa de câmbio muito valorizada no Brasil que dificultava competir com o mercado externo um contexto de taxa de juros extremamente exorbitante um contexto de ausência de oportunidade para crescer fez com que a terceirização ganhasse mais dimensão como sendo fundamentalmente um mecanismo de redução de custo da mão de obra as oportunidades de contratar trabalhadores com menos direitos ou sem direitos com salários menores porque foi de certa maneira um contexto em que o empresário tinha uma das possibilidades de produzir nós estamos vendo um outro contexto um contexto muito mais favorável do ponto de vista das oportunidades de produção no Brasil é um contexto inclusive que permitiu nós estarmos caminhando com de maneira geral relações de trabalho melhores de recuperação do peso dos salários na renda nacional uma expansão dos direitos trabalhistas e portanto é nesse sentido que é o meu modo de ver a regularização das relações de trabalho precisaria ser visto dentro desse novo contexto um contexto em que a terceirização deveria deixar de ser no mecanismo de redução do custo da mão de obra seja de direito seja de remuneração para ser um mecanismo de elevação da produtividade porque não há dúvida que pelo processo produtivo a especialização tal como ela ganha dimensão ela possibilita uma ampliação da produtividade e com maior produtividade melhores condições de negociação coletiva mas a regulação nesse sentido é fundamental porque ela é o mecanismo que permite isonomia na competição a ausência da regulação faz com que a terceirização continue sendo usada para uma parte talvez menor mas com um mecanismo de redução do custo da mão de obra e portanto aí a clarividência de que é uma precarização mas não necessariamente a terceirização seja a precarização se nós tivermos eu acredito nisso uma regulação que deixe muito claro não é condições de trabalho equivalentes equivalem às condições de trabalho de remuneração é que o princípio que norteará a terceirização será fundamentalmente um mecanismo de ganho de produtividade e é isso que mostra um pouco a legislação ou pelo menos a experiência internacional em que a terceirização tem importância porque é um mecanismo de estímulo a maior produtividade quero aqui também destacar o esforço que está sendo feito do ponto de vista das ações das diferentes ações mas é meu modo de ver isso é uma expressão do nosso estágio de não compreender muito bem o novo contexto que nós estamos vivendo que é um contexto que abre a possibilidade do Brasil talvez ser um dos grandes geradores de empregos porque vamos reconhecer que no mundo todo hoje o mundo gera ao redor de 40 milhões de postos de trabalhos a cada ano cerca de 40 milhões de postos de trabalhos as grandes corporações transnacionais que dominam as atividades econômicas nesse mundo 500 maiores corporações transnacionais respondem hoje por cerca de 50 47% do PIB mundial essas grandes corporações decidem onde em produzir parte do emprego que o Brasil poderia ter na forma de trabalho terceirizado terceirizado entendam dentro dessa dinâmica em que o que move é o aumento da produtividade com uma boa legislação nesse sentido reduziria a insegurança jurídica e favoreceria com uma grande oportunidade de ampliação das oportunidades de produção e de trabalho caso contrário outras regiões absorverão cerca de 7 a 8 milhões de postos de trabalho gerados no mundo como sendo trabalho terceirizado então o Brasil tem que se colocar não mais como um país subordinado independente mas um país altivo um país que hoje é destaque internacional em vários setores e não tem porque nós saímos aqui deste ano desse congresso com uma legislação que defina que decida e que abra a perspectiva de termos de fato um trabalho e uma produção adequada com o contexto que estamos vivendo muito obrigado gostaríamos de agradecer a participação e as considerações finais do senhor Marcio Polkman acho que é muito importante exatamente nós vemos que esse é o grande objetivo da terceira que é ter produtividade mas nós não podemos ter só a produtividade e deixar de lado o trabalhador e que o trabalhador esteja em condições subhumanas acho que nós temos de zelar sim pela produtividade mas nós temos de zelar pela saúde do trabalhador brasileiro sem nunca perder esse objetivo de zelar pela saúde do trabalhador nas suas considerações finais eu passo a palavra ao expositor doutor Luiz Cláudio do Santos Branco da Anamatra agora está funcionando deputado eu agradeço que o senhor tenha aberto a palavra de novo para a Anamatra eu só vi fazer uso da palavra em razão do comentário feito pelo representante do sindicato das empresas de terceirização do estado de São Paulo de prestação de serviços do estado de São Paulo que alegou que disse que a Anamatra tem uma posição contrária à existência das empresas um preconceito com essas empresas primeiro que a Anamatra e não podia ser diferente com uma entidade que congrega juízes ele não tem preconceito e muito menos é contra a existência de qualquer empresa que esteja dentro dos limites da lei que faça que produza dentro da legalidade produtos legais que estejam dentro dos limites da lei então as empresas de prestação de serviços estão dentro da lei e contra isso a Anamatra não tem nenhuma dúvida o que a Anamatra colocou desde o início e é o que está na nota técnica e é a nossa posição é que nós não concordamos que se usa a terceirização como forma de precarizar direitos é isso que nós estamos contra infelizmente São Paulo é a nossa locomotiva é a locomotiva do Brasil não infelizmente infelizmente ele é mas infelizmente a realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil todo nós não podemos tomar o Brasil para o São Paulo se a realidade de São Paulo é uma não é esta a realidade no país todo eu até convido os representantes do sindicato de empresas se quiserem e a vitória pois tem alguns processos que estão na vara que eu sou titular que é a décima vara de vitória verá que a realidade não é bem essa nós temos muita realidade muito diferente do que essa do que nós achamos que a terceirização é toda correta acho que já foi bem colocada aqui está toda dentro dos limites da lei e toda ela é feita para beneficiar e criar melhores empregos mais e melhores empregos infelizmente a realidade não é essa em muitas situações a terceirização é usada assim para precarizar direitos infelizmente eu não tenho preconceito com as empresas de prestação de serviço nenhuma agora eu estou falando em meu nome eu tenho mais de mil processos julgados com empresas de terceirização que infelizmente não cumpriram suas obrigações isso eu tenho que não é preconceito é processo instruído e julgado então só para deixar bem claro deputado a nossa nota técnica é muito clara sobre essa posição o que nós temos é uma visão clara de que a terceirização tem que ser vista como exceção com muito cuidado com garantia de paridade de direitos com garantia de solidariedade do tomador de serviço e com uma posição contrária do que a doutora Silvia limitadas algumas atividades da empresa essa é a posição defendida pela Anamatra obrigado nós aqui agradecemos a participação do doutor Luiz Cláudio Santos Branco representando a Anamatra e eu acho que isso que a vossa excelência disse é exatamente o objetivo nosso nós não queremos precarizar o trabalho de nenhum trabalhador brasileiro e não podemos admitir essa precarização e que a constituição federal seja desrespeitada e aqui eu abro até um parênteses para fazer um registro que na doutor Luiz Cláudio ele até comentou que na realidade o que acontece no dia a dia não é bem esse tipo de terceirização e aqui eu faço um registro que eu já divulguei para a conta grandes empresas que demitiam um empregado num dia e imediatamente contratavam ele como pessoa jurídica um empregado de 15 anos 20 anos com ampla experiência era demitido imediatamente contratado e ficava ali contratado por mais 2, 3 anos até prescrever todos os direitos e aí ele não podia mais requerer nada só que graças a Deus nós ajuizamos a ação e conseguimos provar exatamente que havia subordinação que todos os requisitos da relação de emprego estavam lá mesmo se tratando de uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica era tão somente nada mais porque é uma fraude exatamente para elezar o direito daquele trabalhador e essa realidade é o que se repete aí no dia a dia na justiça do trabalho por todo o Brasil então eu acho que o grande objetivo mais uma vez a gente deve ressaltar que não é precarizar nós temos exatamente ver quem age dentro da legalidade e quem não age nós temos de punir e até mesmo tirar do mercado que é inadmissível que algumas empresas desrespeitem os direitos e as conquistas dos trabalhadores eu acho que é até importante a gente destacar também o que foi dito lá no começo muitas vezes o próprio tomador e aí eu entendo os órgãos da administração pública eles mesmos jogam as empresas para a ilegalidade a partir do momento que não paga as suas faturas em dia ele deixa a empresa em péssimas condições e a empresa não tem condição de pagar os seus trabalhadores terceirizados então o governo também tem uma responsabilidade muito grande e isso a gente vê no dia a dia em todos os órgãos públicos quando a gente vai no aeroporto aquele funcionário do aeroporto da empresa de raio-x é de uma empresa terceirizada e a cada licitação é um novo problema o trabalhador é demitido não recebe seus direitos e isso vem repetindo toda terceirização é a mesma coisa toda licitação que é feita os trabalhadores são mandados embora e não recebe seu direito o sindicato tende a juizar uma ação coletiva e vai demorar quatro anos para receber as suas levas decisões para as suas considerações finais eu gostaria de passar a palavra para a doutora Silvia Lorena Souza representante da Confederação Nacional da Indústria primeiro eu gostaria de responder a pergunta da Carolina bom Caroline primeiro eu tenho que saber aqui uma diferenciação do trabalhador autônomo e do trabalhador da empresa que presta serviço então assim se o arquiteto se o advogado se o médico ele for o autônomo clássico aquele que assume os riscos da sua atividade ele não se confunde com aquele trabalhador que é empregado da empresa que presta serviço e aí aquele empregado que está vinculado à empresa que presta serviço ele tem garantido deve estar garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa relação em relação a organização sindical ele vai ficar vinculado à categoria profissional da qual ele faz parte bem eu acho que espero ter auxiliado na resposta queria fazer só um contraponto ao colega aqui com todo respeito o que chega na justiça do trabalho de fato é a má terceirização são os conflitos judiciais e que decorrem da ausência de uma legislação mas há exemplos de boas práticas de terceirização forte sólida em que se terceiriza a atividade meio a atividade fim em que o direito dos trabalhadores são respeitados em que não há terceirização em que se aumenta a riqueza do país e concluo dizendo a terceirização é uma tendência é uma realidade é fato não há como voltar atrás agora é importante para que se diminua esses conflitos que ela esteja regulamentada e que as regras sejam claras para que traga segurança jurídica para toda a sociedade e estabilidade nas relações das partes diretamente interessadas agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a iniciativa e também aos 20 anos do CIDPresso obrigado nós aqui agradecemos a participação da doutora Silvia Lorena Souza representante da CNI agradecemos a CNI exatamente por ter participado do debate acho que é muito importante nós ouvirmos todas as partes envolvidas no debate nesse momento para as suas considerações finais gostaria de passar a palavra para o doutor Almbir Fazio Anouto Pito ex-ministro do trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho A primeira observação que eu faço é que nós não temos um Brasil nós temos vários Brasils o Brasil de São Caetano de São Bernardo pode ser de Araraquara de Cantinas de São Paulo ele é muito diferente porque foi beneficiado e não vamos aqui examinar as razões por um desenvolvimento que não chegou a localidades remotas aos estados mais pobres a grande dificuldade dos senhores deputados dos senadores é que eles estão obrigados pela Constituição a elaborar uma legislação nacional e uniforme para um país cheio de contradições é claro que a lei que se aplica que serve que faz bem as montadoras não faz bem aquele pessoal que extrai castanha do Pará três meses por ano no interior do município de Oriximiná em região de selva protegida são realidades absolutamente diferentes completamente e a lei trabalhista desde 1926 com breve intervalo na Constituição de 1934 é nacional e uniforme esse é um problema muito sério Minas Gerais que é o seu estado tem o Triângulo e tem o Vale da Jiquitinhonha são regiões tão diferentes que nós quase não as reconhecemos como integrantes de um mesmo estado bem este não podemos perder de vista essa dificuldade do Congresso ele terá um problema muito sério encontrar um denominador comum em matéria de terceirização que sirva de maneira razoavelmente boa para o país inteiro São Paulo a terceirização em São Paulo conta com a vantagem de ter um sindicato muito atuante muito atuante não é por acaso que ele tem centenas de milhares de representados tem uma sede imensa no centro da cidade tem 18 subsedes e os trabalhadores vão lá mas não vão lá porque não tem problemas vão porque tem problemas não existe uma entidade que os ampara nos seus problemas porque essa é a finalidade do sindicato possivelmente em Vitória não haja um sindicato dos trabalhadores prestadores de serviço capaz de exercer esse papel preventivo de fiscalização e depois de defesa enquanto em São Paulo não houve um sindicato de trabalhadores as empresas nadavam de braçada na prática de fraudes é claro eu não vou dar nomes mas eu conheço lamentavelmente eu conheço aquelas que faliram e deixaram um saldo negativo uma imensa enxurrada de dívidas trabalhistas vejam o seguinte deputado entre as 100 maiores empresas devedoras da justiça no trabalho algumas são do setor de serviço mas é como disse a representante da SNI da Confederação Nacional a justiça do trabalho não publica boas notícias a justiça do trabalho só recebe mais notícias ela só recebe as reclamações trabalhistas se o meu empregador me pagou tudo direitinho o que eu vou fazer lá segundo ponto que eu quero abordar em homenagem já a pessoa que levantou essa questão e eu dou PJ eu quando falei em PJ eu parti de um salário de 30 mil se o senhor examinar e o posto me conhece salário de 30 mil no Brasil é uma exceção é uma exceção quem ganha 30 mil no Brasil 2% não é isso então eu parti de um salário elevado que eu considero profundamente injusto que a legislação do trabalho proteja o alto salário e eu tenho visto reclamações de presidente de empresa presidente de executivo contratado com alto salário e que depois abre um processo para pedir não sei o que não é verdade a justiça como eu disse não foi feita para isso ela foi feita para amparar o trabalhador hipossuficiente quando eu estou pensando na pessoa jurídica eu estou pensando no âncora da Globo cujos salários são de centenas de milhares de reais centenas de milhares eu não estou falando do Câmara é claro que eu não falaria do Câmara do cabista do porteiro isso já é o terreno da fraude mas um dia uma fiscalização quis o registro de empregada da saudosa Hebe Camargo ora Deus meu ela praticamente trabalhava por diversão embora ganhasse um salário fantástico salário não um pagamento como PJ esses grandes nomes é a eles que eu me refiro que de fato não faz sentido fundo de garantia para um cidadão que ganha 300 mil por mês décimo terceiro para o que ganha 300 mil por mês isso não faz sentido isso é uma aberração é a eles que eu estou me referindo quando eu falo do PJ eu não estou me referindo àquele pobrezinho não tem tem todo o direito a essa a essa proteção e como eu expliquei a PJ surgiu lá em cima e depois e depois se espraiou porque as empresas perceberam que havia ali uma maneira nós temos que para isso existe o Ministério Público do Trabalho mas eu não vejo como o Ministério Público do Trabalho vai a uma emissora de televisão e quer que registre de A a Z é claro que o cidadão ganha 400 mil por mês presta serviço de natureza não eventual em regime de subordinação porque ele não vai lá o domingo à tarde fazer o programa por prazer se ele vai fazer o programa no domingo à tarde fica 5, 6 horas no estúdio que ganha muito bem mas ele não merece ele não tem necessidade dessa proteção que foi imaginada para o trabalhador carente qual é a atividade enfim alguém me perguntou de uma emissora de televisão eu quando ligo a televisão o senhor sabe que eu devo ter um aparelho de televisão o senhor deve imaginar que eu de vez em quando ligo a televisão então eu assisto o programa de televisão e o que eu vejo na televisão com todo respeito às religiões sem demérito de nenhuma né que é menos mas será que televisão foi feita para aqueles programas de auditório para arrecadação do dízimo seria essa atividade de fim de uma emissora de televisão não pode ser então qual é a atividade de fim de uma emissora de televisão eu fico cada vez mais confuso porque eu não sei ora transmite um jogo de futebol ora transmite tem uma aula de culinária ficamos assistindo lá como é que faz bolinho de bacalhau como é que faz estrogonofe não é isto não me parece que seja essa atividade precipa é também é mas não é não é verdade mas ela tem o jornal educativo ela tem o debate então é quase impossível identificar se o senhor não for a questão do lucro o senhor não vai chegar a conclusão nenhuma porque a tv educativa com a ação padrancheta ela não tem finalidade lucrativa ela é educativa já as outras emissoras sem exceção tem finalidade lucrativa não importa a natureza do programa agora finalmente eu preciso me dirigir ao Elúcio Cavaleiro para dizer o seguinte na constituição de 88 democrática que participaram todos os partidos definiu-se que o Brasil é o país da livre iniciativa não se disse que o Brasil é uma economia estatizada não se estabeleceu que o único empregador é o Estado não se disse o Estado excepcionalmente exerce atividade econômica quando não houver iniciativa privada naquele setor é uma exceção ora a iniciativa privada ela vive do lucro a iniciativa privada até prova em contrário ela depende do lucro ninguém vai investir numa S.A. não é? para montar uma fábrica de automóveis que o Brasil precisa para montar uma siderúrgica que o Brasil precisa para extrair petróleo através de uma empresa que é uma sociedade economia mista que o Brasil precisa se não houver a perspectiva do lucro meu querido amigo agora se um dia se fizer uma nova constituinte e dizer olha União dos Estados Socialistas Soviéticos do Brasil aí é outra coisa nós vamos ter que que nos encaixar dentro do novo modelo e quem não quiser vai embora se deixarem que às vezes não deixam não é? Enquanto o Brasil a nossa economia for baseada na livre iniciativa nós teremos instrumentos para coerir abusos como o Ministério do Trabalho Ministério Público do Trabalho Justiça do Trabalho Câmara dos Deputados Senado sindicatos não é? Mas ao fim e ao cabo nós dependemos da iniciativa privada para a geração de empregos é impossível botar todas as pessoas candidatas e necessitadas de um emprego no serviço público algumas proteituras até que tentam isso alguns governos estaduais até que tentam isso mas não é possível não há dinheiro de impostos arrecadados aos contribuintes que permitam e a economia a iniciativa privada tem regras e a principal delas é a seguinte se não é lucro não é investimento a terceirização é geradora de empregos e frequentemente do primeiro emprego e do emprego para quem ninguém consegue ou quer dar emprego num call center por exemplo onde há uma rotatividade alta mas a rotatividade é alta porque o cidadão fica lá três meses e descobre um emprego melhor ele aprendeu a fazer alguma coisa um deficiente muitas vezes só encontra um call center para trabalhar porque trabalha sentado ouvindo nós temos que ser mais tolerantes mais compreensivos nós precisamos analisar essa realidade de maneira mais objetiva e não permitir que as nossas convicções ideológicas não é? se sobreponham a nossa razão ao nosso entendimento a nossa experiência aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos ouvindo eu confio muito na câmara tenho absoluta certeza que depois desta reunião depois de hoje a lei da terceirização sai muito obrigado agradecemos a participação do doutor Almir Pazianotto ex-ministro do trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho mais uma vez gostaríamos ele está falando aqui ex-deputado estadual também agradeço a presença de todos e de todas e suas importantíssimas contribuições e solicito que tomem assento no penário para que possamos dar início às homenagens dos impressos que prestará algumas pessoas que prestam relevante contribuição à área do trabalho chama a mesa o senhor Genival Bezerra Leite para conduzir a cerimônia de homenagens de homenagens de homenagens Obrigado. Obrigado. Com a palavra o senhor Genival Bezerra Leite. Com a palavra o senhor Genival Bezerra Leite. Companheiros, vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui e agradecendo aos debates, acho que foi muito rica para todos que estão presentes e também para a própria Câmara tomar uma posição, como falou o doutor Paziano, com referência à lei, que nós precisamos. Isso é indispensável, é urgente. Já saiu a lei das cooperativas, já saiu a lei das domésticas e os terceirizados estão ficando para trás. Então, acho que está na hora dos deputados voltarem suas atenções e resolver esse problema, mas resolver de forma decente, de uma forma que venha para resolver o problema dos empregados e também das empresas que acabam a série de problemas que nós temos hoje. Como foi falado o próprio doutor Cláudio, falou que São Paulo não é diferente do resto do Brasil. em São Paulo, doutor, nós temos um bom relacionamento com o Ministério Público, com o Judiciário e todas as empresas que tentam dar o caloto nos trabalhadores imediatamente com a ajuda do Ministério Público e na sequência da Justiça nós conseguimos que a tomadora, não é nem a prestadora, a tomadora faça o pagamento de todos. só fica sem receber quem não recorrer ao sindicato, mas foi até o sindicato, nós conseguimos reverter todos os problemas, inclusive reverter os problemas do próprio Ministério do Trabalho a nível nacional. Tribunal Regional também, nós já resolvemos, Polícia Federal, não escapa ninguém. Então, fazendo aqui a lista de homenagens, vou começar pelo doutor Almir Pazianotto, se dirige até aqui, doutor Almir. Uma lembrancinha, doutor Almir. parabéns ao sindicato, ao Genival, à sua diretoria, e a uma pessoa muito especial que eu tenho lá no sindicato, que é a doutora Clara, que eu trouxe de pinhal quando era secretário do trabalho para me ajudar e nunca me arrependi. veio comigo para o Ministério, está lá no sindicato, sempre cumprindo muito bem o papel, as funções que delas se esperam. Obrigado, doutor Almir Pazianotto. Agora eu convido o senhor Amâncio Bakken. Doutor Almir Pazianotto, receba esta plaquinha que é uma homenagem pelo seu serviço e pelas suas colaborações, o sindicato e o sindicato e o sindicato. Eu acredito que eu mereço, e mereço muito, mais pela escolha e competência que eu tive, em indicar o primeiro presidente do sindicato, que foi o Genival, que conduziu durante esses 20 anos, muito bem conduzido. Obrigado. Obrigado, doutor Almâncio. E agora chamamos o doutor Grilo, para receber uma homenagem do Sindepress, por esses 20 anos. Agradeço, parabenizo o Sindepress pelos 20 anos e fico muito feliz em receber essa homenagem, exatamente porque eu estou completando 15 anos de advocacia e 15 anos exatamente combatendo muita injustiça que foi feita. Eu acho que é importante a gente saber respeitar o direito do trabalhador e combater a fraude em todo momento. Para a terceirização ser respeitada, nós temos de combater quem pratica a fraude, quem pratica as ilegalidades, as irregularidades, porque aí nós vamos valorizar o empresário que realmente tem valor. Obrigado pela homenagem. Em substituição a Antônio Neto, eu convido José Gustavo de Oliveira, que venha representá-lo nessa homenagem. E em substituição ao deputado Arthur Maia, convido André Herrin, chefe de gabinete. André Herrin, prazer em entregar aí, do Arthur Talcumar. Em nome do deputado, eu agradeço essa homenagem e aproveito a oportunidade para destacar que toda a equipe se sentiu muito honrada em trabalhar em tão relevantes projetos. Muito obrigado. Em substituição ao senhor Danilo Santos, convido Carlos Cabral, do SESC, para receber essa homenagem. Danilo. Meu amigo Carlos, recebendo uma homenagem. Viemos aqui para homenagear e recebemos uma homenagem. Essa é a generosidade, esse é o acolhimento, esse é o espírito de cooperação que sempre criou as ações do Sindipress no estado de São Paulo. E o SESC é testemunha disso. Recebe 400 mil trabalhadores por semana nas suas 32 unidades e a maioria deles são sindicalizados do Sindipress. Longa vida ao Sindipress e aos seus dirigentes. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Carlos. Realmente isso é verdade. Nós temos uma parceria muito grande com o SESC em todo o estado de São Paulo, do qual nós temos uma aproximação muito grande de eventos, de participação nos clubes e tudo que o SESC tem de bom. Por favor, José Gustavo de Oliveira. Genival, em nome do Antônio Neto, presidente do Sindipred, da FEITINF e da CSP, eu agradeço essa homenagem e parabenizo o Sindiprest pelo grande trabalho que tem feito nesses 20 anos. Nós somos do Sindipred, somos da área de tecnologia e informação. Se a gente fosse contra a terceirização, era um ato de autofagismo. Nós não existiríamos. Então estamos sempre com você nessa luta para que cada mais, cresça mais a sua categoria e que também se regulamente totalmente o que se faz necessário para a terceirização. Parabéns para vocês. Obrigado, José Augusto. E agora nós chamamos o grande professor Gaudencio Torquato, pelas suas colaborações, pela sua experiência como grande jornalista. Professor, em homenagem a sua colaboração, o seu trabalho que tem feito nesses. Quero agradecer primeiro ao Genival, este líder, importante líder para os trabalhadores brasileiros, lidera um dos maiores sindicatos do país, a gigantorce dos últimos 10, 15 anos, com sua simplicidade, com sua generosidade, magnanimidade, consegue reunir em torno dele pessoas do mais alto calibre, com o mais forte. Então eu fico muito agradecido por essa homenagem. Faço a minha palavra de elogio ao sem depressa, como o Genival colocou. O sindicato é uma defesa, é um bastião de defesa dos trabalhadores. Eu quero, Genival, dizer que a minha imagem da terceirização, a imagem do tempo da terceirização, é como a água que não encontra obstáculos, ou se encontra obstáculos nas rochas, essa água vai procurando canquinhos para chegar até o mar. Ou seja, a terceirização é realmente uma tendência irreversível. Acredito que o Brasil está vivendo um momento de muita maturidade política. Nós estamos vendo uma democracia participativa cada vez mais intensa, e sempre com a gente plenária. Mesmo empresários, mesmo trabalhadores, mesmo parlamentares. Aqui nós temos uma mescla do Brasil. Então, nós estamos suficientemente maduros para chegar a uma legislação definitiva. Como você colocou muito bem, outras legislações já foram implantadas, foram aprovadas, e queremos ver a terceirização sendo realmente regulamentada. Eu acredito que é um trabalho que tende a ouvir todas as áreas, de maneira tranquila, não de maneira acirrada. A fase acirramento, na minha visão, já passou. Estamos agora numa fase realmente de discussão democrática. Acho que chegaremos lá em breve. Muito obrigado. Obrigado, professor. E agora eu chamo o meu grande amigo Guiba, companheiro de outros tempos, IBRT em São Paulo. É. São Paulo te espera aqui, meu amigo. Prazer. Ibar, homenagem a você, toda a nossa colaboração. Obrigado. Quero agradecer ao Sindipres, ao Genival, toda a sua equipe de diretoria. E é uma pena que esse debate, né, doutor Almir, doutor Cato, Póstima e a todos, alguns amigos que precisavam ver, não ouviram, não é verdade? Infelizmente, que estão na relação. Todos os deputados, eu admiro, respeito e sei a dificuldade deles. E quando eu falo, eu não falo por São Paulo, eu conheço o Brasil. E quando eu falo, eu não falo por Brasil, eu falo pela América Latina, fui vice-presidente mundial da América Latina, dos trabalhadores. E quando eu falo, eu falo com o Valdir Vicente, que tem uma representação mundial, dos trabalhadores em Genebra, como nós já fizemos. Então, essa conversa de terceirização, precarização, nós vamos trabalhar profundamente. E quando nós falamos de PJs, eu não sou totalmente contra o PJ, acho que a brilhante intervenção do doutor Almir nos mostra claro. Nós estamos, de como esses PJs podem contribuir com a arrecadação do Estado, do município e do Brasil. Por isso, eu quero agradecer aqui, esse debate, que é um debate fantástico. E como diz o doutor Cato, estamos chegando ao fim do debate, para agora regimentar as leis que nós precisamos de trabalho. Então, eu quero agradecer a todos vocês, e todas as vezes que eu ouço o doutor Almir, é um aprendizado, e um reconhecimento da sua capacidade de entendimento. E eu sempre faço uma brincadeira, se o senhor me permite. doutor Almir é tão maravilhoso, que como assessor, ele fala brilhantemente. E como jurista, melhor ainda. Muito obrigado, e um abraço. Obrigado, Biba. E agora eu chamo o nosso grande guru, Márcio Póquima. Professor, é uma homenagem pelos trabalhos que você tem desenvolvido, trouxe depressa, e é uma homenagem, eu acho, mais do que justa. Obrigado, Jerival, você que lidera o sindicato, toda a equipe da direção, e de apoio, ter tido a ousadia de trazer um evento como esse aqui, na Câmara dos Deputados. Realmente, eu acho que é uma novidade, nesse sentido, e que demonstra o quanto o sindicato dos trabalhadores terceirizados, pode avançar muito mais, para uma linha de debate, de entendimento, de convencimento. Quero agradecer também pela oportunidade que você tem dado de colocar as informações disponíveis para que o mundo acadêmico, universitário, possa tomar conhecimento, e a partir do conhecimento, tornar uma informação que ajuda nas decisões, seja no âmbito das negociações coletivas de trabalho, seja no âmbito da formulação. acho que isso realmente é uma contribuição válida. Já alguém que nos deixou lá no século XIX dizia que o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. Eu acho que é conhecendo a melhor realidade que a gente consegue mudá-la a favor de todos. Muito obrigado, então, parabéns pela atividade. Obrigado, Márcio. O Márcio tem nos ajudado muito com seus trabalhos, com as suas pesquisas, nas quais fez com que a gente pudesse tomar muitas decisões mais importantes de São Paulo a favor dos terceirizados, nos pode ajudar muito a resolver problemas, principalmente nos momentos das convenções coletivas. E agora eu convido meu amigo Marco Antônio Bianchini. Marco, preso. homenagem a você pelo excelente trabalho que você faz na área de odontologia para nós de São Paulo. Boa tarde a todos, principalmente a diretoria do Sindipress, que há 17 anos confia no trabalho do Sindipress. Só queria deixar um breve relato que em 1996, no ano de 1996, nós fechamos o ano com 800 atendimentos ao Sindipress. O ano de 2012, nós fechamos com 205 mil atendimentos ao doutor Vágio. É um negócio que não tem parâmetro em São Paulo. Então, quero parabenizar a diretoria e agradecer do fundo do meu coração a confiança de vocês, o Jean aqui presente, pelo trabalho ter durado esses 17 anos. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, pelo teu trabalho, pela tua dedicação nesse setor. E representando Ricardo Pactar está Francisco Canidé. Eu convido para receber essa homenagem. Obrigado. Obrigado. Como amigo e companheiro. Em nome do presidente Ricardo Pactar, a gente veio trazer aqui uma saudação ao Sindipress pelos 20 anos de existência e defesa dos interesses dos trabalhadores terceirizados. E o Ricardo está hoje no Uruguai, em outra atividade, por isso que não pôde comparecer. Mandou um abraço para toda a sua diretoria e reafirmando que a UGT é essa central sindical que desde que você começou, no bom sentido, a engatinhar mesmo na defesa da representação dos trabalhadores terceirizados, nós abraçamos a causa e continuaremos, tá certo, o quanto você puder resistir nessa luta, nós estaremos junto com você porque acreditamos justamente que um sindicato forte, combativo e que defende uma categoria tão grande como essa no plano nacional tem muitos problemas para resolver e a central sindical precisa estar junto também para poder estar apoiando a sua luta. Portanto, parabéns aí a você e toda a diretoria em nome do presidente Ricardo Pactar. Obrigado. Obrigado, pegado. Estão aí junto na luta. Agora gostaria de chamar para receber um prêmio dos 20 anos de Cedepressa meu amigo Valdir Vicente. Valdir Vicente é conhecido no meio sindical como a biblioteca ambulante viva internacional mas se recusa a passar todo esse conhecimento para o papel. meu querido irmão homenagem do Cedepressa aqui do Sindepressa Bem, não tem palavras para agradecer essa homenagem eu tenho acompanhado o trabalho do Sindepressa da sua diretoria especialmente do seu presidente companheiro Gênes Vão que tem demonstrado quando expõe os números da sua categoria para ser feito pesquisas significa que ele acredita no que faz e quem acredita no que faz tem sucesso por isso o Sindepressa tem sucesso cresceu e como todos já disseram aqui é o maior sindicato do Brasil em número de filiados de filiados e de representação então parabéns a todos os diretores especialmente ao companheiro meu irmão Gênes Vão Obrigado Valdir e por último eu chamo Wander para receber a homenagem presidente atual do Sindepressa tem companheiro que está sempre na luta em defesa da limpeza e colaborando para os trabalhadores Wander a homenagem do Sindepressa por favor Obrigado Janival posso chamar de companheiro porque também sou sindicalista patrão também sou trabalhador muito obrigado muito honrado pela homenagem em nome da diretoria do Sindepressa aqui também representada pelo vice-presidente Fernando Calvé Daniel do Viso Jacob Magnus parabenizo toda a sua diretoria e parabéns pelos 20 anos do Sindepressa muito obrigado companheiro companheiro mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da comissão de legislação participativa a participação de todos gostaria de deixar claro que a comissão de legislação participativa é uma comissão que tem por objetivo exatamente dialogar com a sociedade e aqui o grande exemplo de uma lei que foi aprovada que iniciou nessa comissão é a lei da ficha limpa que foi um projeto de iniciativa popular através da Associação Nacional dos Juízes Federais foi encaminhada para essa comissão e a partir dessa comissão foi aprovada a lei da ficha limpa então essa comissão está sempre de portas abertas para receber requerimentos sugestões ideias de projetos de leis requerimentos para outros seminários outras audiências públicas para que toda a sociedade organizada venha participar do parlamento brasileiro informa a todos que o conteúdo dos presentes seminários foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora desse evento www.camara.leg.br barra clp nada mais havendo a tratar encerro os presentes de trabalho do seminário antes convidando a todos os presentes para audiência pública destinada a debater a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem no dia 9 de abril terça-feira próxima no auditório Nereu Ramos às 9 horas muito obrigado a todos muito obrigado e aí